Música Muito boa noite, você que nos assiste Todo dia aqui na nossa live Hoje, live de segunda-feira Resenha Sou Santista Primeiramente, quero pedir desculpas pelo atraso O Fabiano vai entrar aí daqui a pouquinho Probleminhas técnicos, né? Mas nada que não se possa resolver Então quero pedir minhas desculpas A todos que estão aí na live Nos aguardando E reclamando com razão Porque a live era pra começar 21h30 Mas antes tarde do que nunca estamos aqui Estou aqui por enquanto Daqui a pouquinho o Fabiano vai chegar E assim como todos vocês Feliz pela vitória do Santos Ontem na Vila Belmiro por 1x0 Dando uma largada na frente Nessa final Do Campeonato Paulista E aguardando o jogo de domingo Domingo, um jogo lá no Allianz Parque Contra esse mesmo Palmeiras Uma outra atmosfera, uma outra situação Com a vantagem do empate Assim como a Vila Belmiro teve uma festa Muito bonita com quase 16 mil pessoas Empurrando o Santos O tempo todo Lá no Allianz não vai ser diferente Só torcida do Palmeiras Mais de 40 mil pessoas E o Santos vai ter que ter muita cabeça Muita inteligência Pra suportar essa pressão do Palmeiras Pelo menos no início E não abdicar do jogo E sim jogar com inteligência Saber jogar futebol Não é simplesmente jogar com um a zero Embaixo do braço Pra ver o que é que acontece Não, é jogar a bola Machucar o adversário Pra mostrar que tá presente ali Que pro adversário Não se Não se meter a besta Vamos dizer assim Porque sabe que vai correr riscos Então quero deixar aqui um abraço Mais uma vez A todos que estão participando Aqui conosco Os tradicionais aqui O Gardeman O Luiz Carlos Aguiar O Wilson de Abreu Eduardo Filete O pessoal que tá chegando agora E também O Iago Ferreira Realmente foi uma grande vitória Hoje o assunto preliminante Vai ser esse E assim Fazendo já um rápido comentário Sobre o jogo Eu gostei muito Da vitória Um a zero O Santos mostrou Muita Como é que eu posso falar Muita intensidade Jogou Como se joga uma decisão Frente forte O time do Palmeiras Que muita gente disse Que o Palmeiras jogou mal Mas eu acho que O Santos Não deixou com que o Palmeiras jogasse Claro que alguns jogadores Do Palmeiras Estiveram abaixo daquilo Que costumam estar Mas eu acredito Muito mais A atuação do Santos Que propriamente A má atuação do Palmeiras Tanto que os últimos 20 minutos Quando o técnico Fábio Caleri Teve que fazer as trocas Até por um desgaste físico O Palmeiras simultaneamente Fez as dele Cresceu de produção E quase empatou o jogo Mostrou um volume de jogo maior Nos últimos 20 minutos Claramente O Palmeiras Ganhou um gás Mas o Santos Conseguiu suportar bem A pressão Quase Fez o segundo gol Em contra-ataque Mas saiu com a vantagem O mais importante Era levar Uma certa vantagem Por mínima que fosse Lá pro Pro Allianz Parque É o que eu costumo dizer 1x0 Que é pouco Mas vale muito Vale muito Do que você jogar A pavor de um empate No campo do adversário Embora esse adversário Seja o Palmeiras Que hoje ninguém pode negar Que é o melhor time do Brasil Atual bicampeão paulista Atual campeão brasileiro Triga libertadores Assim como a gente Só que sem mundial Mas brincadeiras à parte Realmente É um aniversário fortíssimo E Eu acho que Independente do resultado final Ser campeão Ou não ser campeão Eu acho que O time já deu Mostras Que o torcedor Tem que ficar orgulhoso Tá Porque não é qualquer um Que sai de um rebaixamento Em quatro meses Chega uma decisão De um título paulista De um título estadual Que é o principal Campeonato estadual do país Só perde pro campeonato brasileiro Essa é a grande verdade E sendo competitivo E eu não sei se vocês sabem Mas desde 75 1975 75 O Santos não vencia Os três rivais da capital Numa mesma edição Do campeonato paulista É Não é pouca coisa O Santos ganhou O São Paulo Ganhou o Corinthians Perdeu pro Palmeiras Na fase de classificação Mas ganhou O Palmeiras ontem Então ele venceu Os seus três rivais Na mesma edição Do campeonato paulista Há quase 50 anos Isso não acontecia E desde 2019 Que ele não ganhava Dos três também Mas aí não seria Num campeonato só Somando as competições Que é o campeonato brasileiro E o paulista Que ele não vencia os três Então o Santos Com esse futebol pragmático Alá Fábio Carilli Que muitas vezes Deixa a gente Meio nervoso Meio tenso Porque pra ele Um a zero É goleada Mas esse pragmatismo Levou o Santos A final E levou o Santos Ao segundo jogo Da final Com a vantagem De um empate O Palmeiras Ainda é favorito? É Não sei se vocês concordam Se vocês não concordarem Fiquem à vontade Só que o favoritismo Do Palmeiras Já diminuiu Eu via O favoritismo Do Palmeiras Antes dos dois jogos Numa proporção 70 a 30 A gente tem que ser realista O Palmeiras Já vem com o time pronto Há muito tempo Há quatro anos Já é um trabalho consolidado Com vários títulos Três para quatro anos E o Santos Montou um elenco Há menos de três meses Mas o trabalho Está sendo tão bem feito Que já está dando resultado Eu acho que até O mais otimista De nós santistas Não esperava Que fosse chegar A uma final De Campeonato Paulista Logo No início da temporada Eu particularmente Eu achava Que uma semifinal Já estava de bom tamanho Era o principal objetivo Porque Essa vaga Na semifinal Já resgataria A vaga Para a Copa do Brasil Do ano que vem E o principal objetivo A gente já está careca De saber Cansado de falar Que é o acesso A Série B Agora Se sendo finalista O Santos já vai chegar Com a moral elevada Para a Série B Imagine sendo campeão Não é verdade? Então vai ser uma atração Ainda Digna de maior respeito Por parte Dos rivais Mas eu estou muito contente Gostei do que vi ontem Claro que algumas falhas Sempre acontecem Mas é natural É clássico É isso E domingo que vem É o contrário Domingo que vem O Santos vai ter Que ter inteligência Saber jogar Com o resultado Ou seja Não é jogar Os 11 atrás E dar a bola Para o Palmeiras Acho que não O Santos tem que ser Cauteloso Mas tem que atacar Tem que incomodar O Palmeiras Sim Eu acho Na minha opinião Sempre a melhor defesa É o ataque Mas como a forma Do Fábio Carini jogar Ela é uma forma diferente E ele na entrevista Coletiva Ele foi muito feliz Ao falar que Ele não ia mudar O esquema tático Que foi com esse esquema tático Que ele chegou até a final E que mudar O esquema tático Agora Seria muito Arriscado Eu concordo com ele Eu concordo com ele Embora não seja O esquema dos meus sonhos O esquema que eu jogaria Mas se ele está jogando com ele Que está dando certo Mudar agora Seria temerário Veja bem Eu queria mandar aqui Um abraço para o Robson Sou um membro Beleza Robson Muito bem-vindo Também aqui O Rádio Sardelci Dizendo que o favoritismo Da porcada Era 90% Com 10% nosso Hoje caiu sim Porcada ainda tem 80% Eu não chegaria tanto Como eu estava falando aqui No início da live Eu dava 70% a 30% No início Agora caiu Na minha opinião Para 60% a 40% Ou até mesmo 55% a 45% Não nos esqueçamos Que o Fábio Carilli Disputou 4 campeonatos paulistas Ganhou 3 Um deles em cima do Palmeiras Dentro do Allianz Tá? Dentro do Allianz Park Ah, mas o Palmeiras Nos últimos 2 campeonatos paulistas Virou 2 resultados É verdade Em 22 Saiu de um 3 a 1 Para o São Paulo Lá no Morumbi E meteu 4 a 0 na volta Saiu de um 2 a 1 Contra o Água Santa No campeonato passado E virou 4 a 0 na volta Realmente São muito fortes em casa Mas em contrapartida O Santos tem que usar Esse histórico A seu favor Ver o O O vídeo desses jogos E ver aquilo Que não é para ser feito Que é simplesmente jogar atrás Não Joga o jogo O empate dele é Tudo bem Tem uma outra estatística Para quem é fã de estatística O Santos Nas 3 derrotas Que teve no Campeonato Paulista As 3 foram por um gol de diferença Os jogos que ele tomou 2 gols Ele empatou Ou venceu E o que perdeu de 2 a 1 Foi para o próprio Palmeiras E para o Novo Horizontino Ganhou de 3 a 2 Da Inter de Limeira Ganhou de 3 a 1 Da Ponte Preta Empatou 2 a 2 Com o Mirasol Então é um time Hoje o Santos É um time equilibrado Se ele mantiver esse equilíbrio No jogo contra o Palmeiras No domingo Por que não sonhar com o título? Mas eu repito Eu acho que nós santistas Independente do resultado de domingo Temos que nos orgulhar Do desempenho do time sim Se ano passado Nós sofremos com o rebaixamento E muito Estamos machucados até hoje com isso Esse Campeonato Paulista Está sendo um colírio Para os nossos olhos Uma grande pré-temporada Que pode combinar com o título Já começar uma Série B Já pensou com uma taça? Uma taça de Campeão Paulista? Não é verdade? Então É Assim A gente tem que procurar Apoiar agora O time Deixar de lado Certas preferências Nossas particulares É apoiar quem for jogar Ah, eu não quero O Pedrinho no time Ah, eu não quero Que jogue com três volantes Ah, o Fute não vai jogar Vai entrar o Morelos Ah, que Gente Quem entrar Temos que apoiar O apoio da torcida É uma responsabilidade muito grande Boa noite a todos que nos acompanham aí Desculpa o atraso Estava em deslocamento Mas certamente Vocês tiveram em boas mãos aí com o Rinaldo Abraço aí pro Iago Iago que tá me saudando no chat Bom, o que que você falou aí, Rinaldo? Falou só sobre o jogo? O que que você já falou? Falou só sobre o jogo Eu falei que o resultado foi muito bom Acho que qualquer vantagem Que a gente pudesse levar lá pro Allianz Parque É de grande significativa Um a zero Que parece pouco Mas é muito Tamanho e importância do próximo jogo Eu acho que o Santos tem que usar o histórico Das viradas Que o Palmeiras teve nos dois últimos Dos campeonatos paulistas Quando eles são de um 3x1 contra o São Paulo Lá no Monumbi Pra virar um 4x0 no Allianz E de um 2x1 contra o Água Santa Pra virar outro 4x0 no Allianz Eu acho que o Santos tem que usar esses exemplos Como lição do que não se deve fazer Eu acho que o Santos não deve jogar Com o resultado embaixo do braço Só lembrar dele Quando tiver faltando dois, três minutos E aí sim Saber jogar com o resultado Tem que jogar o jogo Não é botar os 11 atrás E dar a bola pro Palmeiras E aceitar a pressão Que óbvio Eles virão com tudo pra cima Mas se o Santos tiver um posicionamento Equilibrado Como vem tendo no campeonato Mostrando que está presente no campo de ataque Mostrando que pode machucar o Palmeiras Sim O Santos tem tudo Sim, sim Pra sair de lá Quem sabe com um bom resultado de lá Mas tem que ter esse equilíbrio Tem que ter esse equilíbrio Não pode simplesmente aceitar a pressão Como por exemplo Nos últimos 10 minutos de ontem Eu acho que é muito mais Por uma questão física Do que outra coisa Porque até Depois das substituições O time caiu muito tecnicamente O time que já estava caindo fisicamente Caiu muito tecnicamente também Então isso que me preocupa Mas até lá tem uma semana Pra descansar o time Fute talvez não jogue O Reiner deve voltar No lugar do JP Sherman Que fez uma ótima partida ontem Eu gostei muito do menino Muita personalidade Tá? Mas o jogo no Allianz É um jogo Maior Maior ainda que o de ontem Porque é um jogo em campo adverso Território inimigo E ali você precisa de Jogador mais cascudo Né? Então Acho que a volta do Reiner Deve manter o Felipe Jonathan Que jogou muito bem Contra o Bragantino E ontem jogou bem Embora ele é tão azarado Quase que ele faz um gol contra Sem querer Naquele escanteio Que foi cobrado no segundo tempo Acabou lá batendo O joelho dele O João Paulo pegou em cima da linha Ali seria puro azar Mas enfim No frigirinho dos ovos Eu gostei da Da atuação do Santos Foi um Santos bem competitivo Brigou de igual pra igual Com o Palmeiras Como tem que brigar também Lá no Allianz Parque também Embora seja uma outra atmosfera É um outro contexto Mas tem que jogar como time grande Não é Se acovardar não É encarar Saber dominar o adversário Jogar principalmente Com a cabeça Legal Bom Um abraço aí pra todos os nossos membros Lembrando que hoje Conforme a gente combinou Na verdade a ideia era fazer Na última live do mês Mas como o Santos acabou chegando Na final do campeonato A gente foi pra arena Na Neoquímica Na quarta Foi na quarta o jogo Na quarta-feira Então acabou ficando Acabou Isso Acabou ficando tudo muito corrido Sexta-feira era feriado Enfim A gente acabou não fazendo Mas vamos fazer hoje Então todos os nossos membros Vão concorrer à camisa do Santos A gente vai definir ainda Se é o modelo 1, 2 ou 3 Que depende da disponibilidade no site Porque a gente compra a camisa aqui A gente não ganha não Nós vamos comprar na Santos Store E depende do número Do seu modelo 1, 2 ou 3 Ou modelo de treino Enfim Quem ganhar vai passar o seu número E a gente vai providenciar A camisa na Santos Store E mandar direto pra casa De quem vencer Direto da loja do Santos Então é assim Quem tiver a intenção De se tornar membro hoje Ainda dá tempo de participar Durante o programa Quem se torna membro A gente vai colocar o nome aqui Na sacolinha E vai sortear A ideia é sortear mais Pro final do programa É com relação ao jogo Que o Rinaldo já Já abordou aí Alguns detalhes Eu estive ontem na Vila Belmiro Eu assisti o jogo lá Junto com o Farinha E realmente o jogo foi Foi um jogo Onde o Santos Foi muito competitivo O Santos foi muito intenso Durante boa parte do jogo Como previsto Em alguns momentos O Palmeiras sobressaiu Porque o Palmeiras é um time No conjunto melhor que o nosso A gente tem que admitir isso É um time pronto É quase quatro anos Desse trabalho Nós estamos há Menos de quatro meses Bem diferente Eu até acho Que essa versão Do Palmeiras Essa versão Não é A mais forte Que o Abel já teve O Abel já teve Formações Bem mais fortes Eu acho que hoje Inclusive Pelo menos No aspecto técnico De poder de fogo Jogadores com poder de decisão Eu acho que essa versão Do Abel É a mais fraca E isso aumenta As nossas chances Mas no conjunto Eles Obviamente É um time muito forte Mas assim Quero passar isso Otimista para o Santista Eu acho que Essa versão Do Palmeiras É a versão Menos poderosa Que o Abel Teve em mãos Até agora E a gente tem que Tirar proveito disso Hoje Hoje o jogador Que desse Poder do Palmeiras Mesmo assim Esse Palmeiras Quem está decidindo Os jogos Teoricamente É o Hendrik Que Está meio sobrecarregado Pelos jogos Com a seleção E tal Ontem ficou muito claro Isso Mas mesmo assim O moleque é forte E o Vire Tendo divididas No campo É difícil Derrubar esse moleque Ele não é dividida Com o João Ximente Lá na lateral O João Ximente Isso foi bem na minha frente Rinaldo Foi com o Pituca Foi com o João Ximente Foi com o João Ximente Minutos antes Ele teve uma disputa De bola Com o Guilherme Onde o bicho Pegou entre os dois E aí o Felipe Jonathan Chegou e ajudou O Guilherme E o Santos Acabou ganhando Isso Bem lembrado Estou lembrado do lance Isso Foi até um contra-ataque Que ele puxou Mas o Guilherme Disciplinado como é O Guilherme foi na caça dele Conseguiu chegar no ombro Conseguiu derrubar o Hendrik Os dois disputando a bola ali Felipe Jonathan chegou Quebrou o galho do Guilherme E neutralizou o lance Minutos depois Foi a vez do João Ximente Agora Eu vou falar uma coisa Que talvez o Santista não goste Mas o Hendrik Destruiu o João Ximente O João Ximente caiu Que ele teve de cuidado Para levantar Com a trombada Que ele tomou do Hendrik E olha que o Ximente Chegou no lance Mais inteiro do que o Guilherme Porque ele chegou Já meio de lado Quase que no mesmo nível Nada como ter 17 anos Nada como ter 17 Ele é diferenciado Inclusive fisicamente O Ximente Foi engolido Pelo Guilherme Pelo Hendrik Nesse lance Ainda bem que No desenrolar da jogada O Santos conseguiu Se recompor E neutralizou A jogada Porque o Santos Estava realmente Muito bem postado Assim A gente pode ter as críticas Que for ao Caribe Mas o time do Santos É um time que Joga de uma forma E sabe o que quer do jogo Quando tem que recuar As linhas Recua Não tem vergonha Não quer saber se é dentro de fora Se é fora de casa Se está jogando com a vantagem Se não está jogando com a vantagem Assim É um time Eu não diria que está pronto Porque falta ainda muita coisa Faltam peças Mas é um time Que psicologicamente Está pronto Para aquilo Que é a proposta do Caribe Os jogadores Não têm a menor vergonha A menor vergonha De jogar a partida Para não sofrer o gol Eu não sei se você Enxerga dessa forma Fabiano Desculpa eu estar te interrompendo Mas tem horas Que o Santos parece um time gaúcho Jogando Eu vejo assim Tamanha disposição Lembra muito a escola gaúcha Estava comentando Com um amigo meu ontem Que estava vendo o jogo comigo Eu falei Parece time gaúcho hoje o Santos Da forma Dividindo todas as bolas Rasgando Como você falou Não tendo vergonha De ter que dar bicão Entendeu Essa competitividade Que não teve Ao longo do ano passado Todo Que está tendo Nesses três meses Que está chamando Muita atenção E levou o Santos Até a final do campeonato Dependendo de um empate Para ser campeão Fasmem Desculpa interromper Mais uma vez Um abraço Para o Luiz Carlos Aguiar Sempre Sempre comemorando A nossa pontualidade O Luiz Carlos Então assim Cara Eu acho que a gente Saiu da Vila Ontem com a vantagem Essa vantagem Ela tem a sua Representatividade A sua validade Até a página 2 Porque O jogo lá Vai ser diferente Muito Uma coisa é você passar Os últimos 10 minutos 15 minutos Sofrendo pressão Do Palmeiras Num momento do jogo Em que Os times já estão Meio cansados Então Às vezes você perde Uma bola boba Erra um cruzamento Outra coisa É você começar O jogo no Allianz Atrás Para ficar 90 minutos atrás Isso aí É difícil Isso aqui não pode acontecer Não pode acontecer E eu vou Eu vou aqui Puxar um exemplo Que o Santista Vai lembrar bem Infelizmente Mas eu vou citar 2015 Que foi a Copa do Brasil O Santos Venceu o Palmeiras Na Vila Bem Teve possibilidade De fazer um placar Amplo Porque o Gabigol Perdeu um pênalti E o Nilson Vou falar baixo aqui O Nilson Perdeu aquele gol Tão traumático Para nós Quer dizer A gente Teve muito mais Possibilidade Naquele Naquele Confronto De chegar no Allianz Somado ao adiamento Do segundo jogo Na final Na semana seguinte Foi jogar um mês depois Ali foi uma barbeirada Do seu Modesto Romo Uma barbeiragem feia Então assim Para quem não lembra O Santos Feito o Allianz Jogou O tempo todo Atrás Foi um time Naquele dia Irreconhecível Pelo que aquele time Se propunha A fazer em campo Que era um time Veloz Agressivo Era letal Nos contra-ataques Aquele dia O contra-ataque Não entrou O Santos Naquele dia Não conseguiu Jogar bola Quando tomou 2x0 Aí foi Desembestadamente Para frente E conseguiu fazer o gol No escanteio Para quem não lembra O seu Nilson Estava no aquecimento De novo Aquele dia Aí teve aquele escanteio O Santos fez o gol E aí mudou a coisa Mas o Nilson Entra de novo Aquele dia Mas enfim Eu acho que Aquele jogo de 2015 É um exemplo Perfeito Do que o Santos Não deve fazer E esse time do Palmeiras É melhor do que aquele De 2015 Do Palmeiras E o Santos Não é melhor Do que aquele Santos De 2015 Então Só para enfatizar Que o Santos Não pode entrar em campo Com aquela mentalidade Da Copa do Brasil Da final da Copa do Brasil Para que não aconteça Algo similar Então assim O que eu espero Do Santos No Alias É que ele jogue Com inteligência Mas jogue Jogue a partida Faça a bola andar Agrida o Palmeiras Porque se a gente Calhar de fazer um gol O negócio fica complicado Para eles também E a minha sensação O Palmeiras Não tem a mesma força De momentos anteriores Com o Abel Se o Santos Engrossar o jogo Lá no Alias Eu acho que eles vão Se complicar também Porque Aí vira do a ver A sua pressão Mostrou que é possível Na semifinal Supôr que o Palmeiras Aí entra a pressão Da torcida Quer dizer O ambiente favorável Pode virar do avesso E quem tem a responsabilidade De fazer isso É o Santos Agora vamos Apontar alguns Destaques Do Do jogo Dividindo por momentos Eu acho que Um momento muito importante Eu sou um crítico Do João Paulo Vocês sabem Mas eu tenho que reconhecer Que ele teve Uma participação Hiper importante Quando logo no começo Do jogo Ele saiu Naquilo Que é Uma das suas Qualidades Que é a saída Do gol pelo chão Que ele Ele sai bem Ele sai tipo Goleiro de salão Ele aperta o goleiro Ele pressiona Ele deixa Opa Olha quem chegou aí Seu Lucas Flozinho É Olha quem chegou Você está sem áudio Então assim Aquele lance Foi um lance capital Porque se o Santos Sai perdendo Acontece aquilo Que eu falei Que pode acontecer No Áreas Com o Palmeiras Que a torcida Passa A pressionar o time E Criar um ambiente Desfavorável Então ele foi Super importante Naquele lance Eu não acho Que foi uma defesa Daquelas Milagrosas Que a gente já viu O João Paulo fazer Mas ela foi uma defesa Importante Porque ela neutralizou O ataque O gol ali mudava O panorama do jogo Todinho Mudaria o panorama do jogo Todinho Foi o Flaco Lopes Naquele lance Flaco Lopes Flaco Lopes Flaco Lopes Inclusive aparece na câmera O Abel Ferreira Lamentando o lance Fazendo sinal Que era pra ele Dar uma cavadinha Mas aí só cara Que poderia fazer aquilo Ainda bem que Não foi o Henrique Mas enfim Vamos já dar Saudação Para o seu Lucas Flauzino Ele já fala Desse lance também O que ele achou Dessa Me ouve Senhores Me ouve Boa noite Lucas Agora Boa noite Boa noite Boa noite O JP Foi bem Na defesa Salvou o clube E deu sequência No que o Carili Tinha treinado Ontem na transmissão Da Record Teve um número Bem interessante Que o Santos Concentrou o jogo No meio Ele marcava no meio Roubava bola No meio Não deixava chegar Na zaga Eu acho que é a postura Que tem que ter no Allianz Hoje nos grupos Todo mundo Não tem que retrancar Três zagueiros Cara Eu repetiria assim Talvez só no lugar do furco Eu colocaria o Pedrinho E não colocaria o Pedrinho Pela direita não Porque ele não recompõe Eu colocaria ele correndo Porque se o Abel Voltar com a mesma Escalação de três zagueiros Que ele vem fazendo Ele Como não vai ter Um cara de ofício Vai ter um zagueiro Ali perdido Né Então é uma substituição Que o O Abel Vai ter que gastar E ele pode Pôr o Pedrinho Correndo em cima Desses zagueiros Pra apertar A saída de bola E aí Aquela coisa O Santos Porque assim Esse time do Abel Quando ele perde O primeiro jogo Ele vem pra abafa Em casa Se o Santos Controlar Os primeiros 20 minutos Não deixar Os caras Chegarem no gol O JP Não fizer Nenhuma defesa Difícil E ter alguém Pra atrapalhar Essa saída de bola Cara Depois de 20 minutos Amigo Torcida já deixa De acompanhar Pra A pressão aumenta A torcida É A pressão Da saída de bancada Começou a aumentar Isso é verdade Justamente Então eu Se eu fosse o cara Ele assim Repetiria a escalação Nada de 3 zagueiros Nada de Paul Rincon Porque O ideal é que Não vá pra Pênaltis Então eu Eu colocaria ali Eu repetiria a escalação E guardaria o Rincon Pra um momento De marcação Quando os Meio-campistas Cansarem Mas eu Iria No começo do jogo Colocaria o Pedrinho Ali Até junto com O Tere e Guilherme Assim Vamos Apertar esses caras Aqui Montar a correria Porque tem físico Pra isso E tem o drible Também O Pedrinho Não é difícil De ele fazer isso Porque inclusive Na coletiva Ele foi questionado Se ele poderia mudar O esquema Ele disse que não Que com esse esquema Ele chegou até aqui E que era muito arriscado Seria temerado Ele mudar O esquema Pra esse último jogo Era muito difícil Ele mudar E inclusive Essa formação Que você está falando Flozinho É a que pode entrar Mesmo Talvez ele entre Com o Pedrinho mesmo E não com o Morelos No lugar do fute O torcedor tem que entender É o seguinte Ontem ficou muito claro O Fabiano estava no estágio Não sei se o Rinaldo estava Ou estava na televisão Não, não estava Mas eu assisti o jogo Quando o Palmeiras Faz as substituições Eu espero que o Abel Insista na escalação estúpida Quando ele dá dinamismo Pro meio campo O Santos cometeu Um erro fatal O Santos recuou E aí o Palmeiras Começou a ter Volume O Santos Como o próprio Farinha diz O Santos tem que começar A marcar bloco médio Tem que neutralizar O Palmeiras No meio campo Se recuar Pro último terço Do campo Aí amigo Vai tomar Abafa E aí tem Individualidade De Hendrik De Lázaro De Estevam Próprio Rony Aí tem que tomar Muito cuidado Chamar o Palmeiras Pro campo Não é Uma boa ideia Não Concordo Inclusive o próprio Novo Horizontino Na semifinal Contra o Palmeiras Deu trabalho Jogando assim Perdeu de 1x0 Mas quase empatou o jogo Fez frente Pro Palmeiras Tá Ah mas o Novo Horizontino O Novo Horizontino Jogou o jogo Ele não jogou recuado Pra perder de pouco Não Virou o primeiro tempo 0x0 Jogando melhor Jogando melhor Aí o Palmeiras O que você achou Do lance do João Paulo Rinaldo Qual o primeiro lance É Foi decisivo Emblemático Ali Ali ele salvou o time Se sai 1x0 ali O jogo era outro Completamente O jogo ia pra mão Do Palmeiras E o Santos Poderia entrar Até num hipotético Desespero Caso não conseguisse Empatar logo E o Palmeiras Sabe jogar dessa forma Jogando nos contra-ataques Tem atacante veloz Pra isso Ali foi o lance emblemático A história do jogo Com certeza Mas com toda certeza Seria outra Se o Palmeiras Fazia 1x0 ali E da forma como ele saiu Quando o Flávio Lopes Pensou em chutar no gol Ele já estava em cima dele Então ele saiu muito bem Ali por baixo Como você falou Uma das principais Características dele É a saída por baixo E fez boas Epesas também Enfim 1x0 Que valeu muito É uma vantagem mínima É Mas é uma vantagem Tem que ser valorizada Mas não Se fazer dela Como um escudo E sim jogar o jogo Lá no Alias Com inteligência principalmente Bom Manda um abraço Para os nossos membros Que estão nos acompanhando Lembrando Que os membros Hoje concorrerão A camisa do Santos O Robson Martins Diz aqui Eu sou membro Na verdade O plano está No nome da patroa Que controla O cartão de crédito Do Robson Vou falar baixo aqui Mas a gente sabe Que ele é membro Ele participa aqui com a gente O Wilson Abreu também Diz que o Porco É o grande favorito Para o vice-campeonato Luiz Carlos Aguiar Também presente Um abraço para a Thalita Que está nos acompanhando Enfim Aqui para o Harrison O Ademir Dias Também que é membro Aqui também deixou Sua mensagem Para o Jean Para o Iago Para o Quem mais aqui Para o Jefferson Ferreira Para o Wander Gonçalves Que a gente acaba Sempre se encontrando Nos jogos Encontrei o Wander Na saída Da Arena Neoquímica Pé quente Para o Abraço também Para o Filete Que é conselheiro Que está nos acompanhando Para o Dani Souza Para o Carlos Roberto Puglia Márcio Mello Está sempre com a gente Aqui também Flávio Cunha Meu grande amigo Também Membro do canal Vai concorrer a camisa E lembrando Todo mundo que está no chat Ainda dá tempo De concorrer a camisa É só assinar o plano De membros aí Do blog No YouTube A partir de 2,99 Gente Menos que uma rifa Vai assinar uma rifa Da panela de pressão É 5 conto No mínimo Você não toma um café Na rua Com 3 reais Eu ouso dizer Que uma rifa De panela de pressão Não sai com menos De 10 conto Ouso dizer O que diz aqui Vamos falar Sobre a questão Do furt Aproveitar esse gancho Que o Que o Flauzino Deixou O furt Ele não Não vem fazendo gols Nos últimos jogos Mas ele vem jogando bem Ele é uma peça Importante Porque Eu ainda não Não sei Por que cargas d'água Isso aconteceu Muito contra o Red Bull Em São Paulo E aconteceu Ontem também Algumas vezes O Santos Quando vai fazer A saída do tiro de meta Provavelmente Eu imagino Que isso seja A ordem do Caribe Para que o time Adversário Adiante as linhas O Santos Quando vai bater o tiro de meta É uma letargia Absurda O João Paulo Põe a bola no chão Os dois zagueiros Se posicionam No bico da pequena área Um de cada lado Os laterais Ficam recuados E aí Vê o que acontece E nisso O time adversário Vem marcar em cima O Palmeiras Não usou tanto Desse expediente Mas o Red Bull É um absurdo Porque o Red Bull É treinado para isso Para adiantar a marcação Muito claro E eu não consigo entender E o time do Red Bull Bate bem mais Que o do Palmeiras E bateram Bateram mesmo Mas a contusão dele Não tem nada a ver Com as porradas Que ele tomou Já foi uma questão muscular Foi no lance Que ele foi dar um passe Mas o que eu estou querendo dizer Com isso É que Por esse motivo Eu não sacaria o Morelos O cara Ele tem que arrumar Um jeito De sacar o Morelos Durante o jogo Porque está na cara Que ele não aguenta O jogo todo Eu diria que o Morelos Aguenta no máximo 60 minutos Ó Sendo otimista Sendo otimista Mas eu não deixaria O Morelos No banco Para começar o jogo Por essa característica Que o time tem Por que? No começo do jogo O Palmeiras vai vir para frente A gente não pode se iludir E o Santos vai usar O Santos vai usar Essa quebra Chegou mais um membro O Rafael Luz Também um abraço para ele Vai participar Do sorteio da camisa também O Santos vai usar Essa bola quebrada Para frente Muito no Alves Vai usar muito Então a gente vai ter Que ter um cara na frente Para disputar essa bola E esse cara é o Morelos Porque eu acho Que o Furti não joga domingo Muscular já era Não vai jogar domingo Então vai ter que ser Um Morelos Se a gente colocar o Pedrinho Ele vai ser engolido Lá na frente Porque vai ter Essa quebrada de bola Vai ter Vai ter Porque o time está fazendo isso Está jogando dessa forma Não vai mudar para domingo Eu acho que esse é O grande problema É Hoje até Alguns amigos falaram De colocar o Otero De falso 9 Mas eu acho que ele vai Sofrer o mesmo problema Ou colocar o Juliano De falso 9 Vai sofrer o mesmo problema Não Não Entendeu? Então assim Eu continuaria com o Morelos Na frente Por esse motivo Não porque o Morelos Está jogando bem Porque de fato Não vou falar baixa Que o Morelos Vou te falar um negócio Paz do céu Parece que não entra em forma Nunca Não é possível E eu já estou me convencendo Que a forma dele É essa mesmo Que o problema dele É ritmo de jogo Então Se ele não vai emagrecer Mais que isso Então o problema é ritmo Que ele estava até ganhando Mas voltou a ser reserva Se o Santos jogar Como jogou contra o São Paulo No Morumbi Que o São Paulo Propôs o jogo Só que o Santos se posicionou De uma forma Que o São Paulo Teve volume Mas não teve tanta chance Chance de gol Era muito mais Por arremates De fora da área Do que propriamente Chance de gol perdida Ali de dentro da área E pelo contrário O Santos machucava O São Paulo No contra-ataque Tanto que chegou A um gol de pênalti E o São Paulo Teve o gol anulado Com a mão Que foi um lance Assim mais Mais agudo de gol Porque na verdade O São Paulo Praticamente não Não teve chance De perto ali De dentro da área E o Santos Jogando no contra-ataque Machucava o São Paulo Acho que o Santos Teve uma postura Semelhante A que teve lá No Morumbi Também está conosco O Mário Roque Está sempre com a gente E agora O que eu achei Aqui no comentário Andrés Gueda Que eu imagino Que seja realmente O ex-presidente Se for ele mesmo Deixa o jóia aí Não sei se é fake Porque a gente Não tem visto ele Nos chats da vida E das lives O Márcio concorda Comigo aqui Que o Morelos Seria melhor Sai da área Também um pouco mais Eu acho até que Quando o Morelos Perdeu a posição Para o Furt Ele não estava Jogando mal Ele estava Sem ritmo Mas ele fez um jogo Bem razoável Contra o São Bernardo Ele fez alguns jogos ali Mais ou menos O Morelos não teve Uma grande atuação Pelo Santos ainda Isso é inegável O Flávio coloca Que o Morelos É ruimzinho Mas não temos opção O problema dele É preguiça O Márcio fala Sobre o Gil A gente vai falar Sobre o Gil Partidaça do Gil Nossa E o Paulo diz aqui Que o Furt Faz a mesma função Que o Jô fazia Com carinho no Corinthians Verdade Realmente É um ponto importante Mas resumindo a coisa Senhor Rinaldo Rodrigues Se o senhor fosse Rinaldo Carilli O que faria Domingo Com a centrovolância Do Santos É Tá aí né Pergunta fácil Pergunta fácil Bom Eu não mexeria No esquema de jogo mesmo Eu manteria O esquema de jogo E assim Pro lugar do Furt Você trocar Seis por meia dúzia É colocar o Morelos Só que o Morelos Tem que ser muito bem treinado Durante a semana Pra fazer essa função E ter que entrar bem no jogo Pra você não Tem que deixar ele preso Numa sauna É De quarta até domingo Também Porque assim Fora ele O Santos Não tem outro jogador Com a mesma característica Do Furt Pra manter O mesmo padrão de jogo Não tem É ele Ele é tão Ou até mais forte Que o Furt Fisicamente Não tem o mesmo Preparo físico Do Furt Como você falou Deve aguentar 60 minutos Com muito boa vontade Entra com ele E aí Quando ele for sair Se o resultado Ele estiver favorável E que o Santos Não esteja perdendo É entrar com Wesley Patati Por exemplo Pra dar uma dinâmica Diferente no campo de ataque Não sei Mas é o que você falou Eu não estava pensando Dessa forma Tá Eu entraria com O Pedrinho O Tero E o Guilherme Mas eu não havia Pensado dessa forma Realmente Pela característica De jogo O Moralos é o único Que se assemelha a ele E temos que ter paciência Vamos ter que ter essa paciência Tem uma semana Pra treinar Né Creio que ele vai Vai treinar No time titular Que o Furt Também acho que não joga E o time tem que ter Uma postura Cautelosa Não retranqueira Não covarde O fato de você ser cauteloso Não quer dizer Que você tem que ser covarde Jogar de uma forma Aonde ele Possa machucar O Palmeiras E o Palmeiras Vai pensar um pouquinho Antes de partir Para uma bafa Para cima do Santos Sabendo que se ele fizer isso Ele vai correr risco Lá atrás Agora não pode jogar Com os 11 Lá atrás E aceitar A pressão do Palmeiras Que vai ser impossível Segurar o resultado Lá desse jeito O Harrison O Harrison diz aqui Será que é pedir muito Para o Búfalo Fazer uma partida Igual ao que ele fazia No Rangers O Harrison Se ele fizer Domingo Um jogo Como ele já fez No Rangers A gente bate campeão Porque ele deixa Um gol Se ele fizer Uma partida Como ele já fez Lá A nível individual Ele deixa Um gol No Rangers Antes de passar Para o Flauzino O Flauzino Já mais ou menos Deu a opinião dele Agora É nítido E sabido Seu Reinaldo Rodrigues Que o Morelos Não aguenta O jogo todo Não O Santos Vencendo Quem você colocaria No lugar dele E perdendo Quem você colocaria No lugar dele Legal Vencendo Wesley Patati Vencendo Vencendo E dependendo Do momento do jogo Tiraria ele E colocaria O Rincón Perdendo Tiraria ele E colocaria O Wesley Patati Você vê que situação A gente já está analisando Aqui que o Morelos Se jogar Sai Durante o jogo Fala isso Lucas Flauzino É Flauzino já colocou O Pedrinho Como Como A opção A não ser que ele tenha mudado de ideia Com essas explanações Ou o Pedrinho Verdade Wesley Patati Ou o Pedrinho É O Se você mantém De fato A opção pelo Pedrinho Ou o seu Flauzino E quem você colocaria Já Supondo que o Morelos Comece jogando Quem você Quais seriam as opções Porque ele não vai aguentar o jogo todo Ponto Cara Eu mantenho a posição E se o Morelos entrar Eu tiraria ele Para colocar o Pedrinho Independente de estar ganhando Ou perdendo Independente de estar ganhando Ou perdendo Perfeito Chegou aqui o Tudo sobre o Santos Boa noite galera Informação Que o Furt Será trabalhado Para jogar a final Mesmo que não esteja 100% Cara Eu acho que se o Furt Não tiver 100% Ele não joga Porque o jogo dele é físico É jogo para entrar com o jogador Meia boca Não dá Não E o jogo dele é muito físico Muita pancada É muita pancada Eu acho que Não dá para entrar com o jogador Meia boca também Não dá Eu acho que ele Que ele não vira Mas enfim Tomara que ele tenha Sei lá 90% de chance Até porque Se ele jogar meia boca Ele pode sentir E aí você perde O jogador para a final E para alguns jogos Da Série B também Vai ser muito útil A gente lembra A gente lembra No caso do Diego Em 2002 Ele entrou em campo Aguentou Dois minutos Dois minutos Mas enfim Se o Furt Tiver condição De jogar meia hora Talvez Seja bom Porque como o Morelos Não aguenta o jogo todo É É O que ele diz aqui É a melhor opção É a melhor opção Se ele puder jogar meia hora Tem que usar Tem que usar Exatamente Olha Eu vou dizer uma coisa aqui O O O Rinaldo falou Da sequência para a Série B O Morelos Na Série B Vai Performar Melhor A Série B Tem a cara Do Morelos Que ele vai encontrar A cara Fora de forma Que nem ele Então assim Não é verdade A análise está perfeita É isso aí Porque assim Uma coisa Uma coisa que eu acho Que a gente tem Para pensar E eu vou aqui Pedir aí uns minutinhos Só para fazer uma reflexão Cara Quando o TV Deixa de pagar O que pagava Para a Série B Para pagar Por ano Seis milhões Qual é o tipo De jogador Que vocês esperam Que os clubes Vão contratar Para montar time Você está falando De seis milhões Ano É Vai ser Zagueirada Pesada Com certeza Entendeu Nível baixíssimo Ou contrata Ou jogadores A Série B É um grande celeiro Mas tem que assim Ou contrata jovem Ou Tem gente desse nível Então assim É um campeonato Cara Que vai precisar Muito de força física Nós vamos encontrar Gramados ruins Na disputa Desse campeonato Mas é um É um campeonato Onde nós vamos encontrar Zagueiro pesado É Uma série de situações Cara Que eu acho que Para o Morelos Cabe E aí assim Eu vou ser bem Honesto Eu rezo Que o Morelos Faça Um comércio Série B Tão bom Que um Qualquer time Qualquer vai quem quer Da vida aí Aceite levar ele embora E o Santos se livra dele Que é um erro Assim Gigantesco Olha Eu não sei se serve Como parâmetro Tá Ontem antes do jogo Do Santos Pasmem Eu assisti a final Do Goiano Vila Nova E Atlético Goianiense No estádio do Vila Nova No Oba Que é uma caixinha De fósforo O jogo foi 2x0 Do Atlético Goianiense Decidido no primeiro tempo Se fosse 5x6 Não era nenhum absurdo Tamanho Domínio do Atlético Goianiense Esse time do Vila Nova É muito ruim Muito ruim Não vi um jogador Que me chamasse a atenção E em compensação O Atlético Goianiense Que obviamente vai se reforçar Pelo Subiu Para a Série A E já está O Wagner Love Jogando Embora ele tenha Entrado No meio Do segundo tempo E acabou Não marcando O gol Mas é um jogador Que ainda chama a atenção O Atlético Goianiense É um time Que vai dar trabalho Na A Agora o Vila Nova Que vai jogar contra a gente Na B Se mantiver o padrão Que eu vi ontem É time para cair Para ser Muito fraco Muito fraco Dentro do estádio deles O Acran também chegou aí Manda um abraço para ele Vai participar também Do nosso sorteio Conclui Flosino E tem um componente Que ninguém está se lembrando O único clube Que recebeu o corte De televisão da Série B Até agora Foi o Santos É A Brax devolveu O campeonato Para a CBF É Tem time Que não vai ter dinheiro Para contratar Para começar o campeonato Da Série B Verdade Ninguém está lembrando Desse fator Não, faz sentido Hoje Pelo que foi dito Parece que a Globo Fez uma oferta Para a Série B Para transmitir Alguns jogos Não sei se todos É capaz que a CBF Peça um favorzinho Para ela englobar tudo Mas Mais do que 6 milhões Ela não vai pagar Do que a Brax pagou O máximo que ela vai fazer É cobrir o contrato Então já tem time Vamos supor Que a Brax Estaria agendada A fazer depósitos Do contrato Janeiro, fevereiro, março Tem time Que não recebeu A cota de televisão Desse ano Complicado É verdade Por isso que eu acho que o ideal Eu acho que o Santos Agora Eu não acho que vai ser Um campeonato fácil Mas dadas as circunstâncias Eu acho que o Santos Precisaria agora focar De 3 a 4 contratações Dos jogadores Entre 20 e 24 anos Com potencial de desenvolvimento Com potencial de venda E assim ó Já começar a se livrar De peso morto Então assim Marcelinho Que parece que já vai Para o Juventude Não sei quem Assim ó Jogador que só está fazendo Peso Cara Começa a se livrar Para também desafogar a folha Eu acho que isso já deve estar Até sendo feito Já viu Fosino É que estão na calada Não estão divulgando Porque já está na final Porque tem um detalhe É Eu vi que o Santos Tinha a possibilidade De anunciar Matheus Bidu Patrick E Rossi Eu concordo com as 3 Contratações Desde que elas tenham Contrato até o final do ano Sim Porque cara Ano que vem A gente vai ter que se reforçar Ano que vem A gente não vai poder Contar com o Gil Que é um baita zagueiro Talvez nós Vamos acabar vendendo O Joaquim Ou não O Joaquim Acho que é o Tata Que a gente vai vender Laterais A gente vai precisar Se reforçar Apesar que tem um menino Aí pedindo licença Então Tem que pensar muito bem Também já o ano que vem Porque nós vamos subir Eu diria dois Eu diria dois Porque tem um do lado esquerdo O cara que ele fica bom Da contusão É um também que tem potencial Para ser titular Eu sou Para mim Para mim ele é melhor Que o direito Mas vamos ver Como ele vai voltar Da contusão Um garoto Rinaldo Aí Fabiano Vou passar A bola aí Para eu não sair do foco Um garoto Que eu acho que O cara Ele deveria trazer Para o profissional Treinando Para ir Jogar na Série B Para ver como ele volta De lesão É o Kevin Maltz Só que ele já está Na barca de dispensa É um dos que vai embora Por incrível que pareça É um dos que vai embora Um erro Assim Eu acho que o Kelvin Infelizmente É um jogador Que não aconteceu Então Não me surpreende Se ele saiu Cara Ele teve Não O Kelvin Não dá nem para falar Cara Porque assim Ele teve lesão Duas Se você falar Duas Foi esse que teve Não Esse foi o Pedrinho Escaramoça Ele teve duas lesões Graves Mas assim Gente Vai passando o tempo O cara da base Ele tem que acontecer Senão daqui a pouco O cara está com 25 anos E não acontece Não me surpreenderia Se ele saísse Talvez fosse uma opção De empréstimo Não sei Mas está passando O time dele Assim como passou Ou do Pedro Esses caras Têm que jogar Tem que acontecer Você vê O Xermão já jogou Jogou bem E olha quantas Se a gente fosse falar Não em gerações Falar em semestres Quantos semestres O Xermão está para trás E já está jogando Né E bem Assim Não tem que ter pressa Com o garoto da base Mas ele também não pode Passar muito do ponto Senão Porque o Santos Não tem mais sub-23 Aliás Graças a Deus Não tem Porque eu acho Que o sub-23 Do Santos Sempre foi mal utilizado Enfim Eu acho Que ele está passando Um pouco do tempo Não está nos planos Do cara Ele parece evidente Não Quer dizer Vai jogar quando Talvez Talvez o empréstimo Mas seja a solução Para ganhar algum tempo Só que Só que essa molecada da base A gente vive um momento No futebol Uma geração Que essa molecada da base Também está cara Aí você não pode também Ficar prorrogando O contrato do cara Alongando 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 O cara machuca Não joga Quando está bem Não joga Entende? Eu acho que a questão Do Kevin É que ele está passando Do ponto Está passando Daquele limite De aproveitar o cara Mas enfim Esse é um problema Para quem está lá no Santos Resolver Eles que descasquem Esse abacaxi Essa é só uma impressão Que eu tenho Com relação ao Kevin Eu acho que está passando Do ponto Agora vou falar abaixo Para quem Trouxe o Bruno Marques De volta O Cusara Dá uma chance Também Para quem está aí Aliás Lembrando O Bruno Marques Está no elenco E ninguém fala nele Acho que nem o Cariri Teoricamente Seria uma opção Para o domingo Duvido Que alguém pense Na ele Para colocar o domingo Olha Para fazer besteira Besteira por besteira Eu ponho o Enzo Então Para colocar o Bruno Marques Eu ponho o Enzo Monteiro Então faz o que aí Ficou muito mais jogador Que ele O Canal Ninja Aqui diz Aí o cara joga muito E sai de graça Para outro time Talvez ele esteja Se referindo ao Kevin Kelvin É o risco É o que se corre Cara É o que se corre Cara Mas é um risco Que a gente vai correr Lembra do Sandro Lateral Quando o Santos Abriu mão do Sandro Perpeto Eu me lembro Que cara Tinha uma galera Não esse cara Vai para o Atlético Ele vai arrebentar Cadê o Sandro Assim É um Cara É um jogo De risco Você pode liberar Um moleque na base Um moleque estourar Mas assim A maioria Dos que saem A maioria A grande maioria Não estoura Porque Geralmente quando o clube libera É porque já chegou Num certo limite Mas vai ter Vai ter casos Que vai realmente acontecer É impossível Mas base é isso Você não vai formar 11 jogadores Para jogar no profissional Agora uma coisa Que eu falo Assim O Kelvin É um caso De lesão Tudo bem Mas eu vou te dar um exemplo O Sandri Sempre foi jogador De seleção de base O Sandri Com o Olan E com o Cuca 20 e 21 O Sandri Jogou bem Ele chegou a ser titular Qual é o grande problema Que eu vejo no Santos Não se tem Não se tem uma equipe Preparada Para fazer a transição E a necessidade Também Joga os meninos Aos leões Não Aí é onde eu quero chegar Como você não tem Uma equipe preparada Para a transição O Santos não tem Um departamento De futebol O Santos não tem Um projeto de futebol Claro O que acaba acontecendo O time vai lá Traz os jogadores Que o técnico pede Por exemplo O técnico que o Odair pediu O que o Bustos pediu O William Aranha É um exemplo Aí o jogador Não rende Aí o clube Não tem dinheiro Ah Aí os caras Resolvem olhar Para a base Aí O jogador é Pinsado Ao profissional E é jogado Na fogueira Eu vou dar um exemplo Eu não acho Que o Ângelo É esse craque todo Mas hoje Se o Santos Estivesse nesse time Do cara Ele para jogar Na ponta esquerda Ele jogaria melhor Que Pedrinho E Patatinho Ah Sem dúvida Porque o domínio Do drible Ele tinha Eu vou um pouco Mais além Flauzino Você imagina Agora você imagina Hoje O David Washington Nesse time Mais maduro Mais maduro Porque ele foi muito novo Para lá E um ano Um ano No futebol É muita coisa Mais maduro Com mais ritmo De jogo Você imagina David Washington Hoje nesse time Ia deitar Jogadorasco 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 Diz que se referiu A questão do contrato Que até o final Final de 23 Final de 23 Já foi Não entendi O que ele quis dizer Deve ser 24 Pode ter sido erro De digitação É 24 É pode ser E o Mário Fala aqui Sobre o Miguelito Eu acho Já falei aqui Em outros programas Que esse foi O grande erro Do Caribe Não É Tentar Colocar o Miguelito Para jogar Acho que esse foi O grande erro Olha Pode ser Que ele esteja Preparando o Miguelito Para a Série B Para ter uma sequência Mais de jogos Para a Série B Pode ser Cara A gente vê A gente vê o Casares Jogando O Reinaldo Não dá Para entender O Miguelito Não dá Não dá Não dá Concordo O Casares Desculpa Cara Assim Melhorou Deixou as baladas De lado Tá preocupado Com a carreira Mas o problema É que a carreira Dele acabou Ele fisicamente Acabou O Casares anda Nas mesmas condições Só que o Otero Tá agarrando a chance Com unhas e dentes O Otero Tá se batando Em campo Que o Otero Fisicamente Tá muito mais inteiro Do que o Casares Nossa Mas muito mais inteiro Aliás Ele sempre teve Uma condição física Melhor que a do Casares Sempre teve O Casares Assim Por exemplo Ontem no final do jogo O Newton Patracão Também chegou Um abraço pra ele Ontem no final do jogo Até a gente comentou E o Farinho O Santos com a linha Pedrinho Casares E Morelos Simultaneamente Cara O Santos perde muito Na marcação Esse trio Não pode estar junto Em campo Porque eles não conseguem Fazer a recomposição Da mesma forma Que os outros fazem Eles não têm O Morelos O Morelos tem vigor físico Mas tá Nitidamente Ele não aguenta Jogar Muito tempo No final do jogo Tava pregado já Mesmo entrando Durante o jogo Parece cômico Mas é verdade O Pedrinho É um cara Que não tem força Pra marcar Não tem noção Tática Pra marcar Eu acho que não é Nenhuma questão De querer Ele não tem Característica De marcador E ele não consegue Ele não faz Essa função E o Casares Gente Não tem a menor Condição dele marcar Ele não tem a menor Condição de marcar Ele faz uma sombrinha Ali Dá os trates Quando ele recebe A bola Ele sabe O que faz Com a bola Mas assim Até nesse ponto Ele deixa a desejar Porque ele tá lento Então até ele pegar Essa bola Girar Fazer O jogo correr Se for um time Com o Morelos Que marca em cima Nossa Mas muito diferente Ontem por exemplo No final do jogo Teve duas bolas Que ele recebeu Pra fazer a ligação Ele não conseguiu Fazer a ligação Ele não conseguiu Contra a portuguesa Se vocês lembrarem Ele pega uma bola Que ele arranca Em direção ao gol Ele sai dois metros Na frente do zagueiro E chega atrás E é travado Então assim Aqui um abraço Pro Farinha Que também chegou na live Casares seria banco Nos solteiros Casares É por aí É por aí É Cara É trotezinho É uma sombrinha Que ele faz ali no campo Então assim No máximo Você pode ter o Casares No meio de Guilherme No meio de Rincón De Schmidt No momento do jogo Que ele está inteiro Do Pituca inteiro Você põe ele no meio E os outros Dão uma compensada nele Agora no final do jogo Com os caras já cansados E você junto Com o Pedrinho Morales O Morelos Cara O Santos O Santos pregou No final do jogo Foi um absurdo A gente Nós assumimos Um risco De tomar um empate Grande Grande Graças a Deus Não aconteceu O Palmeiras É um time Que usa muito expediente De jogar bola na área O Abel Não tem vergonha nenhuma De ficar cruzando bola na área Ele manda o zagueiro Lá pra frente Graças a Deus O Gustavo O Gomes Não jogou Tomara que ele não jogue domingo Porque se ele tivesse em campo Naquele final do jogo Com aquele monte de bola Pra área lá Nós teríamos problema Então assim Ele vai jogar Meio tempo Pra Libertadores Tomara que ele não jogue domingo Que ele se canse Na Libertadores O É claro que o Carilli Tem algumas limitações A gente tem que entender Agora esse trio Junto Nós vamos ter problema Nós vamos ter problema Vamos falar um pouco Do Guilherme agora Gente O Guilherme fez um Jogaço Um partidaço Cara Faz tempo que eu não vejo Um atacante Jogar tanta bola Se você analisar A parte tática A parte individual Finalização Criação Monstro Monstro Uma atuação Genial De monstro Então assim Você acha que é possível Seu Reinaldo O Guilherme repetir Esse jogo domingo Se repetir Nós estamos bem na fita Sim Jogou bem contra o Bragantino Jogou Jogou bem ontem Pode perfeitamente Jogar bem lá Depende da postura Que o time tiver em campo Mas tem plenas condições De fazer o mesmo jogo Ele foi um dos principais Jogadores em campo ontem Ele e o Gil Ele e o Gil Claro O João Paulo O João Paulo Teve as suas defesas Teve a sua importância Concordo Mas ele e o Gil Mataram a pau O Guilherme Ele é um jogador Taticamente Imprescindível Imprescindível Parece Como diz outro Parece que ele tem Três pulmões Porque ele corre Ele Na mesma velocidade Que ele ataca Ele defende Um jogador que Taticamente é muito importante Muito bom jogador Ele tem muita disciplina Tem muita disciplina E é um jogador Que tem explosão também Você lança pra ele Na velocidade Ele tem Um contra um Também muito bom E tenta Chuta Ontem ele chutou Três ou quatro bolas a gol Né? E o cruzamento Saiu dele também De uma jogada ali Pela esquerda O Guilherme Tá jogando muita bola Já tem uns dois ou três jogos Que ele vem jogando Consecutivamente Muito bem E espero que jogue Da mesma forma Quanto o Palmeiras Mas olha o Paulo Depende da postura Que o time tiver lá No Allianz Se jogar Os onze atrás Vai ficar complicado Agora se jogar Pra competir Se jogar Inteligentemente Sabendo jogar Com a vantagem Tem tudo pra se Sobre-se aí de novo Mandar um abraço Pro Flávio Mais uma vez Ele pergunta Sobre o bigode Bigode Sem chance Pra domingo Foi até Foi retirado Da lista Do Campeonato Paulista Esquece Isso aí vai Levar algumas semanas Ainda E o Akran Coloca aqui Ontem no lugar do Casares O Nonato Seria a melhor opção Pelo menos ele marca melhor Eu diria Akran Que no lugar do Casares Qualquer opção é melhor É É o que eu falei O Casares Ele só funciona De um jeito Se ele tiver No meio De jogadores Mais intensos Em situação Do jogo Em que o time Esteja inteiro Para que os outros Consigam correr por ele É a única forma Do Casares Estar em campo É a única forma De ele estar em campo Fora isso Não dá Porque os outros Vão ter que compensar A presença dele no campo Não tem jeito Mas enfim Fala aí Se eu falo O que você achou Da atuação Do Guilherme Ontem Cara Cara Eu achei que foi Uma atuação Digna De Dele Achei que foi A melhor atuação Dele Assim Um baita jogo Baita jogo Agora Eu acho ele limitado Não acho ele Um grande atacante Não 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 é Concordo contigo Mas ele fez um bom jogo Eu espero que Amanhã Mas eu acho E que domingo Ele jogue bem Você tocou Num ponto importante Mas você não acha Que ele entende Esse limite dele E tira bom proveito Disso Porque ele é um jogador Que sabe exatamente Qual que é o limite dele Acho que sim Acho que você tem um ponto Eu acho que ele usa Essa limitação A favor dele Ele é consciente Dessa limitação E usa isso A favor dele E muito bem Eu não sei se vocês viram Após o jogo Ele deu uma entrevista Na TNT Pro Ricardinho Deu uma exclusiva Ali No final do jogo E foi muito legal Foi um papo descontraído E tal E ele falou um negócio Cara Que é importante Pra caramba E é uma coisa Pra o torcedor Ficar preocupado Em dado momento Foi perguntado Pra ele Sobre domingo E ele falou Nós vamos Pra São Paulo Pra jogar Veja bem Como ele falou Naquele sintético Nós vamos jogar Ele falou alguma coisa assim Nós vamos jogar No sintético Naquele sintético Ache Algo assim E isso é uma coisa Que a gente não pode Esquecer O gramado Sintético Parece que o jogo Ficou muito mais lento Com esse novo sintético Sim Mas O Palmeiras sempre É um time adaptado Ao sintético Por razões óbvias E nós não E mesmo Alterando um pouco A característica Do campo Ainda é sintético Não é o natural E essa declaração Do Guilherme Mostra que Os jogadores São preocupados Com isso Jogadores Se preocupam Com isso Porque sabem Que o Palmeiras Vai tirar uma vontade O Farinha Colocou aí Que sem o furte Ele colocaria O Rincón No lugar E faria Uma trinca ali Rincón Pituca E Schmidt Deixando o Guilherme Mais solto De falso nove Uma coisa Que eu não tinha pensado É uma alternativa Porque o Guilherme Também é um jogador Forte Obrigando o Palmeiras Desarmar com os Zagueiros Vamos então As notas Depois nós vamos Falar um pouquinho No final Sobre mais uma vez Sobre o Bendito Bordeiro No jogo Vou falar baixo Aqui A DV As despesas diversas Voltaram Após uma semana Longe do Santos O Ademir diz aqui Quem tinha Lucas Braga Hoje tem Guilherme Não pode Mas não mesmo Ademir Não Mesmo Vou fazer até uma ola Vou fazer até uma ola E esse é uma comparação Um cara que consegue Ser tático Ser disciplinado Como era o seu Lucas Braga E consegue jogar bola Consegue ser produtivo Para o time Coisa que o seu Lucas Braga Não era Desculpa Não era Vamos então girar as notas Lembrando 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 Mais uma vez Flávio Flávio aqui Mandando mais uma mensagem Eu colocaria aquele gato Aquele gato Preto lá Correndo com a bola Ligando o ataque Com o Morelos Mas se colocar o Morelos Para o queta daquele gato O Morelos não pega Não pega Mas eu acho Eu acho Só percepção Que O gato Não entrou no campo Por livre e espontânea vontade Eu acho que alguém Alguém Colocou o gato ali Para ele Para ele dar uma paradinha No jogo Eu acho que aquilo Foi uma coisa Articulada Não foi Uma iniciativa do gato Então lembrando aqui Gente Que no final do programa A gente vai sortear A camisa do Santos Para os membros do canal Então quem está nos acompanhando E quiser se tornar membro Vai participar do sorteio É que o sorteio é para os membros Não interessa quanto tempo está Se entrar hoje Participa também Então é só clicar aí No Seja membro No Youtube Planos a partir de 2,99 Repito aqui Menos que uma rifa De panela de pressão Que eu duvido Que uma rifa De panela de pressão Saia pelo menos De 10 conto Minha de defesa Com seu João Paulo Com seu JP Sherman Gil Monstro também Joaquim E Felipe Surpreendente Jonathan Seu Rinaldo Vamos lá Não está difícil Não João Paulo Nota 8 Pelas defesas Foi decisivo Quando precisou dele Ele se fez presente JP Sherman Mostrou personalidade Deu conta do recado Num jogo decisivo Nota 6,5 Felipe Jonathan Que surpreendeu positivamente Contra o Bragantino Jogando muito bem Ontem jogou bem Não jogou Que nem jogou Contra o Bragantino Mas jogou bem Dou nota 6,5 Pra ele também Joaquim Nota 7 Gil Nota 9 Está mudo Alguém está mudo O Felipe Jonathan Felipe Jonathan Eu dei 6,5 Ah, você deu nota? Tá Dei a nota 6,5 Fala isso Lucas Flauzino Que aliás Diga-se de passagem Vou falar baixo É um grande fã Do Felipe Jonathan Deixe suas notas Cara Pior que o bicho Está jogando bola Ainda bem Pra nossa felicidade Eu dou 8 Pra todo mundo Na linha de defesa Está tudo no mesmo pacotão E o Felipe Jonathan Quase faz um gol contra Por azar Que a bola bateu No joelho Mas ali foi fatalidade Seria uma fatalidade Mas se acontece Rapaz Ele ia sair na vila Por debaixo da terra Mas enfim As minhas notas O João Paulo Eu acho que ele fez um jogo Bacana Foi super importante Mas eu não vou deixar ele Com a nota maior da defesa não Vou deixar ele com nota 7 E vou explicar o motivo O João Paulo ontem E no jogo da Neoquímica Ele está retardando demais A saída de bola Está retardando demais A saída de bola Ontem teve vários momentos Que o Chermon E o Felipe Jonathan Estavam livres na lateral E ele não Fez a transição rápida Preferiu pôr a bola no chão E esperar O Palmeiras vir Pra ele quebrar a bola Pra frente O problema É que a quebrada de bola Pra frente do João Paulo É muito ruim Ela é muito ruim O Furtina Quebra um galho Ele corrige Alguns desses lançamentos Sem ele em campo A gente perde a bola Então assim É uma coisa Que tem que ser observada O Farinha até tem um ponto Sobre isso Ele acha que o Carini Pede pra fazer Mas independente Do Carini pedir Pra fazer ou não Eu acho que O jogador também Em campo Tem que ter Certas iniciativas Quando vê Que a coisa Não tá dando certo Você bate 3, 4, 5 Tiro de meta pra frente Dá errado amigo Muda Muda Faz diferente Né Então assim Eu acho que a nota dele Cai por causa disso Em relação aos dois jogos Esse E o da Neoquímica O JP Pra mim Já não é surpresa Porque os outros jogos Ele entrou bem É um menino Que vai atingir A maturidade Muito rápido Acho que vai ser Titulado o Santos Em breve Com sobras E eu acho que Isso é uma notícia Muito boa Porque lateral direito Não é fácil de achar No mercado Talvez seja a posição Mais difícil de encontrar No futebol Seja lateral direito Nota 7 Pra ele também Gil Monstruoso Monstruoso O Gil Eu já falei Em outros programas Brincando Claro O Gil Parece o Jason O Jason Não corre E pega A vítima O Gil É assim Parece que ele não corre Ele não se esforça Mas ele está sempre Um lance Ele tem um Senso de colocação Esquantoso É isso aí Senso de colocação Senso de antecipação A bola vai nele Bom Bom na jogada aérea Sabe sair jogando Quando é preciso Malandro Malandro No primeiro tempo Tem uma bola Que ele ficou Mano com o Hendrick E o Hendrick Tentou cavar uma falta Voou lá O juiz não deu a falta Porque ele simulou Quando o Gil Viu que não ia pegar Ele ficou parado Pro Hendrick Dar um encontrão nele Não foi nada mesmo No lance Foi malandragem do Gil O Hendrick Menino inocente Foi cavar falta Quer dizer Malandro Sabe usar a experiência Cara O Gil Eu diria que hoje O Gil é a menor Contratação do Santos no ano Menor contratação do Santos no ano É o mais regular E outro Não machucou Está jogando todos os jogos Ele saiu um jogo Faltando 10 minutos Ele saiu um jogo Faltando 10 minutos Regular O cara que não machucou Até agora Tomara que continue assim Cara As notas dele São sempre 6 7, 8 Quer dizer Cara Para mim Ontem o menor Da defesa Nota 9 Para ele Joaquim também muito bem Muito bem Uma saída errada aqui Outra ali Nota 8 Felipe e Jonathan Talvez tenha feito o melhor jogo Que eu já vi ele fazer Mas desse ano Certeza Que é o melhor Também eu vou deixar ele Eu jogo mais Contra o Bragantino Acho que contra o Bragantino Ele jogou melhor Eu vou deixar ele Com a nota igual A do A do JP Aliás melhor Que a do JP 7,5 Vamos ao meio campo A linha de meio campo Com João Schmidt Pituca Juliano Vou colocar o Otero Como meia Depois a gente analisa os atacantes Otero e Juliano O João Schmidt Ele não vem jogando O que vinha jogando No início do campeonato Mas não está jogando mal Eu só acho que ele cai um pouco De produção Não chega a comprometer Jogou mais Eu vou dar para ele De 5,5 Eu acho que ele já jogou Partidas melhores Do que ele jogou ontem Embora não tenha comprometido O Pituca Para mim foi o melhor Do meio campo Correu muito Correu muito Estava em todos os lugares Muito participativo Como sempre Vou dar nota 7 Para ele O Juliano Jogou de uma forma Um pouco mais discreta Mas você percebe Que é um jogador Diferenciado Sabe o que faz com a bola Dá bons passes É aquele É o cérebro Do meio campo Mas eu dou para ele Uma nota um pouquinho Mais baixa Do 6,5 Para ele E o Otero O Otero também jogou bem Embora Repito Vi fazer Partidas melhores Também O jogo contra Ele botou A partida no bolso Contra a portuguesa Vinha jogando Relativamente bem Até ser expulso Cumpriu suspensão Contra o Bragantino E voltou relativamente bem Também contra o Palmeiras Ontem Bateu bem uma falta No primeiro tempo Que o Everton Teve que fazer A defesa Dá uma nota 6,5 Para ele também O Harrison coloca aqui A questão do John Textor Que adora fazer acusações Não prova nada Mas adora fazer acusações E hoje ele fez mais um Eu vou deixando opinião aqui Se quiser falar alguma coisa Eu acho que o John Textor É um tremendo do fanfarrão Tremendo do fanfarrão Porque você sai fazendo As acusações que ele faz E joga no ventilador Não prova nada Amigo Aí fica fácil Fazer essas acusações aí Eu acho que um cara Que faz esse tipo de acusação E não prova Não, e a última Ele falou que tinha provas E qual é as provas Que não apareceram até agora? A questão da arbitragem Complôs Você tem que ser punido Pelo STJD Você tem que ser banido Do futebol brasileiro Porque é agora Muito fanfarrão Se tiver provas realmente Revoluciona o futebol Se tiver provas realmente Mas Rinaldo Eu acho que se o cara Ele já apareceria com as provas Já apareceria com as provas Sinceramente Acho ele um Fanfarrão Eu também acho Também acho Um grande abraço Para o Wanderlei Correia Está aqui Acompanhando a gente também Fala aí Seu Flauzino Só anota para os meias O áudio O áudio O áudio Schmidt Pituca Oito Juliano Sete E É Foram três O Otero A gente puxou o Otero Por meio também Cara O Otero também Nota Não O Otero nota nove O Otero tem Jogado muito O Acran lembra aqui Que um dos campos do CT É grama sintética Provavelmente o Santos Vai treinar essa semana Nesse campo Mas não é a mesma Até porque Não é a mesma E por questões óbvias O Santos treina 99% do tempo No campo de grama natural Porque A Vila Belmiro É a grama natural E o Farinho Seu Flauzino Você pode se defender Claro né Ele diz aqui Que você tem uma foto Do Felipe e Jonathan Na parede do quarto Maldade Vai assistir Manda o Farinho Assistir A Praça é Nossa Que é o programa adequado Pra idade dele E o Acran O Acran deixou as notas aqui JP7 Felipe e Jonathan 8 Gio e Joaquim 8 O Gardman lembra aqui Do Felipe e Jonathan Jogar de ala Deu nota 10 Pro Gio 11 Pro Guilherme Enfim Bom Minhas notas né Cara O Schmidt Ele Não é o mesmo jogador Do começo do ano Me parece claro Mas mesmo assim Ele dá conta Do recado Ele Não compromete Joga bem É um cara que tem Boa saída de jogo Boa visão Mas eu acho que O problema do Schmidt A gente fica tentando entender Como é que um cara Tecnicamente Tão bom quanto ele Fica tanto tempo No Japão E eu acho que Eu já encontrei A explicação Eu acho que o problema Do Schmidt É físico Ele não é um jogador Que tem muita resistência A aeróbica Ele Você pode notar Que todos os jogos Ele No último terço Ele tá meio cansadão Cãibra É Eu acho que esse É o grande problema Que deixou O O Schmidt Tanto tempo Entre aspas Escondido Do Do grande mercado Do futebol É Não que ele seja Um jogador ruim Longe disso Ele é um bom jogador É um cara que tá dando Conta do recado É Talvez hoje seja O nosso volante Mais Eficiente Mas eu acho Que a questão O grande problema Dele é físico Eu acho que É o que pega É claro que o técnico Com cinco alterações Que hoje nós temos Do futebol É uma coisa que o técnico Consegue contornar O cara vai até onde dá Tira e pronto Você tem um rincão Pra utilizar Então não é um problema Mas por exemplo Aquele time do primeiro semestre No ano passado Seria um problema Porque o Santos Não tinha nem time titular Quanto mais reserva Naquele time Seria problema Esse ano não Porque esse ano Você tem o rincão Ali sobrando Você pode colocar Para jogar E não vai comprometer Isso exatamente Não vai comprometer Exatamente E o Pituca Ele dá uma compensada Eles acabam formando Uma boa dupla Porque o Pituca É um cara mais ágil Mais Mais pujante O Pituca corre Por ele próprio E pelo Schmidt também Exatamente Então acaba formando Uma dupla ali Que se completa Mas talvez Uma dupla Rincón e Schmidt No transcorrer Do jogo Já cause um certo problema Pelo perfil físico Dos dois Mas enfim Isso é um assunto Para outra pegada Acho que ontem Ele fez um jogo legal Tirando aquela Atropelo Que ele tomou Do Hendrick Mas nota Seis e meio Para o Schmidt Pituca nota sete Eu acho que o Pituca Jogou muito mais Quanto o Bragantino Mas ontem fez um bom jogo Também Juliano Também Fez um jogo Muito melhor Quanto o Bragantino Do que ontem Ontem Ele Que não se encontrou No campo Mas Quando a bola Passa por ele A bola anda E O reserva Do Juliano É o Cazares O Juliano Tem que jogar Mesmo que não esteja bem Nota Cinco e meio Para o Juliano E o Otero Oito e meio Com honrarias Etc Etc E eu vou falar uma coisa Aqui que talvez Na TV Vocês não tenham notado Não sei se alguém Na televisão Falou Quando o Otero Cobrou uma falta No primeiro tempo Ele cobrou A lá Anderson Lima Ele tentou pegar O Everson O Everson No contra pé E não conseguiu Que ele ficou No canto Que ele estava Ele achou Que ele fosse Para o canto Aberto E ele jogou Tipo onde o Anderson Lima Batia Bola no canto Embaixo Mas não conseguiu Surpreender o goleiro Nesse momento Ele sentiu a coxa E aí ele ficou Cinco minutos No campo ali Dosando Evitando Choque Já é um cara Experiente Ele meio que Deu uma controlada Fisicamente No ritmo dele Para que ele Aguentasse jogar Mais tempo Aí ele vai Para o intervalo Volta e aguenta Jogar mais um bom tempo E depois sai Extenuado já Não sei se sentindo Esse problema muscular Ou não Mas num determinado Momento do jogo Ele sentiu O músculo da coxa Quando ele cobrou Essa falta Ainda bem Que ele se dosou E ficou em campo Porque aí Ele participa do gol De forma direta Ele foi muito Esperto Astuto O Piqueires Boiou no lance E ele E ele faz o gol Fez o gol da vitória Nota 8 e meio Para o Potero Vamos Aos atacantes Vamos começar Pelo Furti E pelo Guilherme Grande Guilherme Fala aí Seu Rinaldo O Furti Jogou pouco tempo O Furti Jogou pouco mais Que a metade Do primeiro tempo Se não me engano Ele foi substituído Com 30 minutos Não foi isso? Foi isso Acho que um pouquinho Mais de 30 37 Mais ou menos 37 para 38 Então assim Mas é um jogador Que é importante Um jogador Que sabe segurar a bola Lá na frente Embora não estivesse Se destacando tanto Mas é um jogador Importante Pelo pouco tempo Que ele jogou Eu vou dar nota 5 Tá? Guilherme No mesmo nível do Gil Vou dar nota 9 Para ele Se ele tivesse feito Um gol Aí eu daria 10 Porque ele Técnica e taticamente Foi impecável ontem Dando assistência Para o gol Do Otero Ajudando atrás Construindo Jogada na frente Para tirar um 10 Só faltou ter feito o gol Como não fez gol Mota 9 No mesmo nível do Gil Fala aí Seu Flauzinho Me ouvem? Sim Guilherme 9 Furti Sem nota E Otero já foi Então Furti sem nota Sem nota? Sem nota O Furti? Não tem nota O cara jogou pouco Jogou quase o tempo Não O Furti Não tem nota Não tem nota Não tem nota Não tem como Dar nota Para o cara Mas enfim É o seu veredito É o seu veredito Ponto Vamos As minhas notas O Furti Eu acho que Enquanto esteve em campo Ele foi um cara Que distribuiu o jogo Que é uma característica dele Recebe a bola Dá um jeito De dar um passe Para os laterais Para os pontas Procura o Juliano Furti Furti Aquilo que ele se propõe Ele tem uma consciência Ele tem uma consciência Ele tem uma consciência Tática absurda Absurda Ele volta Ele recompõe E ele ainda orienta O Felipe Jonathan Que a gente sabe Que precisa de orientação Mesmo Na questão de marcação Então nota 9,5 Então nota 9,5 Para o Guilherme E uma coisa que eu acho legal Acompanhando alguns programas De TV O pessoal do Palmeiras Está bravo com o tal do Marcos Rocha Está bravo com o Abel Porque ele escala o Marcos Rocha E o Marcos Rocha Tomou um drible Do Guilherme Que eu vou te falar um negócio Nossa senhora Ele não ofereceu Ele não ofereceu A menor Ele não ofereceu A menor A menor resistência Para o Guilherme Ele foi levado Mas muito Muito facilmente Muito facilmente E aí depois eu vendo Os palmeirenses Reclamando do Marcos Rocha E reclamando do Abel Por escalar o Marcos Rocha Eu espero que o Marcos Rocha Jogue domingo Esse é o veredito Que eu chego Tomara que ele jogue domingo Enfim Entraram no jogo Morelos Me ajudem Se vocês lembram Morelos Casares Casares Pedrinho Entrou o Aderlan Aderlan O Aderlan Quem foi o que? E quem entrou no lugar do Entrou no lugar do Chimite também Não foi? O Rincon O Rincon Exatamente Então Esse que intento aí Seu Rinaldo Quem você destaca Quem merece nota Quem fica sem nota O que você achou dessa Dessa turma? Não teve um grande destaque Em quem entrou não Pelo contrário Quando entraram Pedrinho e Casares O time caiu de produção Caiu de produção Então assim Eu vou dar nota Três pro Pedrinho Vou dar nota Um e meio Pro Casares O Aderlan O Aderlan sem nota Porque jogou Acho que foi o que jogou menos O Rincon também Jogou pouco E o outro que falamos Qual foi? Aderlan Rincon Guilherme O Pedrinho Casares E Me ajuda aí Como diz o Datena Não lembro o outro Eu não Eu não Eu não tô te ouvindo Eu não tô te ouvindo Morelos você falou? Morelos Morelos Nota três também Não acrescentou muita coisa Muito pelo contrário O Cícero diz aqui Que um jornalista Cravou que o Klaus É palmerense Isso é ruim Uma verdade é muito ruim Agora chega certo Deu nota nove Pro Furti E pro Guilherme Luiz Gardman Diz aqui Que o Furti é guerreiro E o Jean Diz aqui Que o Marco Rocha Caiu Com o seu digno Bumbum no chão Fala aí seu Flausinho Esse quinteto aí Quem você destaca? Ninguém Tudo sem nota Tudo sem nota? Ninguém jogou nada É realmente jogar mesmo Você tem razão Acho que Que Ninguém jogou Muita coisa não O que eu acho ali É o seguinte O O Pedrinho O Pedrinho Tem um contra-ataque Do Santos No final do jogo Que ele recebe A enfiada Na frente Ele consegue Se manter A frente Do atacante Mas assim como O Lucas Braga Fazia Ele ao invés de fazer A diagonal em direção O gol Ele começa A fazer a diagonal Mais pro lado E aí ele vai Ele vai se Infiltrando na área E quando ele vai Chutar Ele já tá com o ângulo Comprometido E ele deu um chute Cara Que a gente até brincou E farinha É chute de sub-13 Fala sério Que chute bizarro Pra não dar uma nota ruim Vou deixar Nossa mãe Pra não deixar De ser nota Pra não dar uma nota ruim Vou deixar de ser nota E depois Alguns lances do jogo Ali Ele tem um problema Sério de De recomposição Ali Embora Ele tenha feito Um desarme No final do jogo Que foi muito importante O Gardman Tá perguntando Se o Flosino Tá bravo Hoje Gardman Possível O Flosino É um cara Que nunca tá bravo É Cara tranquilo Rincón Sempre tranquilo Rincón sem nota Eu acho que Esse de fato Não deu muito tempo De jogar O Adelan Também sem nota Apesar que o Adelan Também ele gosta De dar umas pucadas Ele entra E sempre morde alguém Se não me engano Tomou amarelo Não tomou? O Adelan Não me lembro Eu vou até Eu vou puxar aqui Mas tomou amarelo Ele gosta Gosta de um cartão Também Vou te falar O Adelan sem nota O Morelos Cara O Morelos Acho que até Quando ele entrou Ele conseguiu Dar alguma dinâmica Ali Mas depois Ele vai sumindo Vai cansando Os zagueiros do Palmeiras Também são bons Não é fácil Enfrentá-los Nota 4 Para o Morelos Mais pela boa intenção Do que propriamente Pela execução Quem mais está faltando Está faltando Está faltando Quem está faltando Adelan Rincon Pedrinho Morelos Falta um Casares 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 Ou seja Não falta ninguém É Definiu bem Vou deixar sem nota Para não dar uma nota ruim Nota do professor Sr. Rinaldo Professor Finalista Mais uma vez Do Campeonato Paulista Quem não gosta Do Caribe Se o Caribe fosse o Zagalo Ele hoje diria Vocês vão ter que me engolir Sua nota Para o professor Boa analogia Eu também não sou fã Do esquema de futebol dele Mas está aí De 4 Campeonatos Paulistas Ganhou 3 E eu vi uma estatística hoje Que ele tem Ampla vantagem Contra o Palmeiras No confronto Inclusive foi o único técnico Que ganhou o Campeonato Paulista Do Palmeiras Dentro do Allianz O único que ganhou E eu estava falando Também no início Você ainda não havia chegado Desde 1975 Ou seja Há quase 50 anos O Santos não ganhava No Campeonato Paulista Dos 3 grandes Na mesma edição Do Campeonato Paulista São Paulo Palmeiras e Corinthians E desde o ano De 2019 Ele não ganhava Dos 3 no mesmo ano Mesmo que em competições diferentes E sabendo hoje Então É um cara que gosta De jogar clássico Sabe jogar clássico Né E assim Se o time Não joga um futebol Tão vistoso Joga um futebol Pragmático Sabendo aquilo que quer E isso aí É mérito dele Ele impõe A sua filosofia de jogo E está aí A um ponto De ser campeão paulista É pouco por um lado É muito por outro Porque é contra o Palmeiras Lá no Allianz É muito difícil Concordo Mas está aí Ele colocou o Santos A um ponto De ser campeão paulista Com esse pragmatismo Às vezes Uma certa teimosia Com alguns jogadores Enfim Vou dar nota 8 Para ele Pelo conjunto da obra Mas nem pelo jogo em si Pelo conjunto da obra Vou dar nota 8 Para ele E se for campeão Seu Lucas Falzino Seu Lucas Falzino Olha o Paulo Lembraquim Que nós ganhamos Dos quatro clubes da Série A O trio de ferro Muito bem lembrado Do Bragantino também E o Red Bull Que hoje Teoricamente É A quarta força Ou a quinta força A quinta certamente Nota O Caridio é nota 8 O Caridio vem jogando Muito bem A tua nota é mais Pelo conjunto da obra Ou pelo jogo Cara Pelo jogo também Foi um jogo bom E te surpreende O Falzino Você era favorável Ao Caridio Quando ele chegou Ou não Não Eu também não Meu nome sempre foi O Léo Condé Sempre Só que O Léo Condé que está fazendo Bata trabalho aí Na Vitória É Meu nome sempre foi O O Léo Condé Mas Dentre as circunstâncias Acho que está jogando bem E vou te dizer Ele não está tão Rentranqueiro não Tem Acho que ele voltou Um pouco diferente Do Japão Não tenho achado ele Retranqueiro Eu acho que ele não Perdoe Eu acho que ele não tem ataque Eu acho nossa linha de ataque Muito ruim Quem sabe com reforços aí O time possa desempenhar melhor Pode ser Pode ser Perfeito Perfeito O Acrandes aqui Carine Igual Bom Mais nada Mas está bom Chegamos a final Agora Para quem teve Lisca Ah rapaz Não fala Nem fala Para quem teve Paulo Turra Para quem teve Paulo Turra Lisca Cara Eu acho Inclusive Que O Lisca É uma das chaves Do rebaixamento Do Santos Eu acho que o tempo Que a gente perdeu Com o Lisca Foi um tempo Com o Lisca Não desculpa Com o Paulo Turra Foi um tempo Precioso Num momento Crucial Que custou muito caro A gente não conseguiu recuperar Eu acho que Eu não diria que ele É o responsável Porque ele não devia nem ter vindo Então A diretoria é mais responsável Do que ele Mas Eu acho que O Aguirre também não fez Um bom trabalho É Mas eu acho que o Aguirre Mas o Aguirre ainda Pela história dele É mais justificável Né A A contratação Embora não devesse também Porque ele vinha no momento ruim Mas o Turra O Camarada O Camarada Era o técnico Do Pernal Ah Em 2011 Há 12 anos atrás Agora O Turra Cara O Turra foi o selo De De tudo que é de mais absurdo Era muito óbvio Que o Turra Que ia dar errado Mas muito óbvio O Aguirre tinha grandes chances De dar errado Verdade Mas o Turra era Fala Fala assim Se fosse Se era o Rueda mesmo Que aparecia aqui Da Boa Notte Eu gostaria da explicação Por que do Paulo Turra Por que da insistência Do Lisca Do Lisca Porque Reza a lenda aí Que o Lisca Era um sonho dele Né Eu acho Que Eu acho que Pra mim não é ele não Como o Lisca Como o Lisca Foi superado Eu acho que Seria muito legal Explicar com relação Ao Turra Porque esse De fato Eu acho que Foi um Assim Ele tem uma O período do Turra Cara Eu acho que Representa muito No rebaixamento Muito 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 Mas enfim Não É claro Que é um conjunto De coisas De circunstâncias A verdade É que os caras Vieram Só tomando Decisão errada Decisão errada Atrás de decisão errada E cara Pagamos o preço Eu vou te falar assim É muito difícil Você eleger Um fato Que culminou Mas assim A derrocada Do Santos Começa Quando ele Manda o Chumbi Embora E resolve Dar expediente No CT Na hora que ele Sai da Princesa Isabel Pra ficar dando Expediente No CT E mostrando Uma série De vulnerabilidades Que ele tinha Por não ser Um cara do meio Perdeu a mão Do elenco Aí ele foi Corlando o Ribeiro Até o final Não contratou Ninguém Aí trouxe O fracão Aí ele leva Uma lapada Do Ituano No dia 11 de Março Que ali pra mim É o ponto sem volta O pessoal Não diz aí Que tem o ponto sem volta É o ponto sem volta Do aquecimento global Pra mim O ponto sem volta O ponto sem volta Foi ali O time levando Uma lapada Em campo E ao invés De ele pegar Passar a mão No telefone Ser humilde Trazer alguém Do meio E começar A limpar o elenco E contratar Porque assim Vamos lá Ele não fez isso No dia 11 Recebeu uma bala Do Pachuca Usou essa grana Pra tentar salvar O time do rebaixamento Contratou Gente duvidosa Eu acho que Jean Lucas Foi um erro Bato nessa tecla Veio com o Morelos Não resolveu o problema E o time caiu E agora Tá aí Transformando o Cueva Então cara É muita sucessão De erro Não dá Infelizmente Eu vou te falar Pior presidente Da história do Santos E ainda teve O episódio Do 7x1 Que Na ocasião Eu estendei Minha opinião Eu acho que Ali Tinha que demitir O Marcelo Fernandes E partir pra outra O 7x1 Eu acho que É o tipo Do resultado Que você tem que tomar Uma atitude Não dá Tomar de 7x1 Naquela altura Do ano E seguir Tinha que dar um chacoalhão Mas enfim O ano passado Passou Vamos pra nota Do professor Com relação A minha parte Cara assim Eu acho que o Carilli Começou o ano Muito bem Depois ele tem Uma Quando começou As semanas Ditas cheias Eu acho que Ele não aproveitou Ele não conseguiu Melhorar o time Mas Nos dois últimos jogos Que são jogos Mais decisivos Porque contra o português O Santos era favorito Embora tenha tomado Um calor da portuguesa Vamos ser honestos Mas nos dois jogos Que o Santos foi Entre aspas Zebra E precisou Do técnico De uma estratégia Para enfrentar Esses times Ele foi feliz Né cara Ele foi feliz É inegável Que o Santos Vestiu O jeito Carilli De jogar Os jogadores Compraram Fizeram Em campo Aquilo que O Carilli acha Que é o mais conveniente Que nem todo mundo Concorda Então assim É inegável Todo o mérito Do Carilli Do Santos Chegar à final Com os seus Com os seus altos Com os seus baixos Com as suas Temosias Como o Reinaldo Destacou bem Em alguns momentos Mas Cara Eu acho que Pelo jogo de ontem Por ser o jogo Que leva o time A vantagem Vou dar nota 9 Para o professor E pelo trabalho Nota 8 Agora domingo É uma etapa importante E a gente já falou Que não pode repetir O que aconteceu Em 2015 A gente tem um exemplo Muito claro Né Na nossa memória Essa nota dele Pode se manter Pode evoluir Pode cair Porque o campeonato Ele só termina Quando acaba Isso depende muito Da forma como o Santos Se portar Né Sim A nota dele Está em aberto Domingo É um dia importante Para essa composição Da nota E outro O Santos Pode até perder O campeonato Inclusive o Palmeiras Na minha opinião Ainda continua Favorito Apesar da vantagem Do Santos Mas se jogar De uma forma digna Competitiva E perder Por circunstância Do jogo O torcedor Tem que continuar Orgulhoso do time Sim Chegar Depois de um Rebaixamento Traumático Como foi Chegar a um vice Campeonato Do campeonato estadual Mais competitivo Do Brasil Vai chegar na Série B Com moral levada Claro que se for campeão Mais elevado ainda Todos nós queremos Que seja campeão Mas se ele Deus o livre guarde Não for campeão Mas for competitivo E vai perder Dignamente E vamos dizer assim Não tem porquê O torcedor tem que continuar Orgulhoso do time E tem que apoiar o time Na Série B sim Todinha Tanto nos jogos Em casa Como fora Tá mudo Tá mudo Tá mudo Vamos dar andamento A gente vai falar rapidinho Da questão do Bordeiro E logo na sequência Vamos fazer o sorteio Para os membros Da camisa do Santos Lembrando Quem quiser participar Do sorteio Ainda dá tempo É só se tornar membro Do canal Pelo link do Youtube E concorrer A camisa Vou fazer de novo A observação A gente vai Ver Como a gente Não ganha nada aqui O DSS Compra A camisa Nós vamos Comprar na Santos História Direto na Umbra Não sei E aí depende Da questão de tamanho Disponibilidade E tal Quem ganhar Vai passar o seu tamanho Para a gente Adquirir a camisa E nós vamos mandar Entregar direto Na casa Do ganhador Então pode ser Que seja a camisa 1 A 2 A 3 Ou de repente Até essa que lançou Agora de treino Que é muito bonita Por sinal Mas a gente Vai analisar Qual dela será Mas será Uma camisa atual Do Santos Com relação Ao Bordeiro Senhores Vocês podem falar Também A respeito Deixa eu só voltar Para a tela Aqui Que eu perdi A tela O Santos Mais uma vez Teve uma renda Para os padrões Vila Belmiro Uma renda Bastante satisfatória É claro que o ticket Médio Do ingresso Subiu Longe Daquele ticket Que a gente Viu ano passado No começo do ano Mas era necessário Lembrando Que a Vila Belmiro Esticou Ontem Praticamente 16 mil pessoas Está até acima Dos laudos Que o Santos Tem permissão Eu não sei Se atualizou O laudo Nessa última semana Mas anteriormente Se não me engano Estava em 15.500 15.600 Uma coisa assim O Farinha até tweetou Alguma coisa a respeito Hoje Está com o número Atualizado Deu 1 milhão E 75 mil De renda Tirando as despesas Sobrou 760 mil reais Pô Show né Porque lá no Itaquerão Sobrou 700 e poucos mil Num estádio De 40 e poucos mil Pagantes lá E Mas dividindo a renda Sobrou 700 e poucos Então na Vila Sobrou 760 Até que Que razoável Pelos padrões da Vila Porém Vírgula Na outra linha Entram As benditas Despesas Diversas Que Neste jogo Bateu o recorde Do ano Embora Eu acho que Esse não é o recorde Vou explicar porquê Mas Oficialmente Esse é o recorde do ano Benditos 424 mil reais Mais Da metade Do lucro O que Derruba o lucro Para 336 mil reais Ou seja De 760 Sobram 336 mil reais Por que Que a gente bate Muito nessa tecla Assim como Em outros programas A gente já levantou Aqui A grande questão É porque o Santos Tem as despesas Diversas Por qual motivo Qual a explicação O que é isso Do que se trata Por que O Santos é um time Que está com o transferban Precisa de dinheiro Se você pegar Vamos aqui Hipoteticamente 10 mandos De jogo Com 400 mil reais 300 mil reais Você vai ter 3 milhões de despesas 4 milhões de despesas Essa despesa é necessária Nós podemos Ter esse luxo Podemos pagar isso É necessário De fato E eu vou Novamente Citar o exemplo Palmeiras Estou com o borderô De Palmeiras E Grêmio Novo Horizontino No Allianz Parque No jogo Da semifinal 3 milhões E meio De renda Resultado Líquido 2 Isso aqui é absurdo 2 milhões E meio Resultado Líquido Do jogo Mas dividiu Com o Novo Horizontino Sobrou 1 milhão 270 mil Despesas diversas Do Palmeiras E Novo Horizontino Zero Se o Palmeiras Não tem Por que o Santos Tem Se o Palmeiras Arrecadando 3 e meio Não tem Por que o Santos Arrecadando 1 milhão e meio Tem quase Meio milhão De despesas Diversas Mas isso Fabiano Não cabe ao conselho Perguntar Cabe ao conselho Perguntar Mas eu acho que A diretoria Pode explicar isso Diretamente Só nem o conselho Perguntar É claro que cabe O conselho O conselho Pode perguntar E pode questionar E deve Mas também A diretoria Pode tomar Iniciativa Um órgão fiscalizador Para isso No conselho Sim Claro Sim Qualquer conselheiro Pode pedir explicação Só entrar com requerimento E pedir Pode ser individual Pode ser em grupo Enfim Inclusive nós Enquanto os torcedores E sócios Podemos entrar Pedindo na ouvidoria Explicação também Pode ser que a explicação Não venha Mas eu acho Que isso é uma coisa Tão repetitiva E tão representativa Perante o valor Absoluto Que eu acho Que a própria diretoria Pode explicar Por que não A gente imagina Que isso aqui Seja ingresso Doado Subsidiado Alguma promoção Enfim Uma conjunção De coisas Pode ser várias coisas Cabe explicação Então assim Para não ser injusto Eu gosto sempre De buscar outros jogos Dos nossos rivais Então acabei de pegar Palmeiras No Horizontino Pela semifinal Tô pegando aqui Palmeiras São Bernardo No Morumbi E o Santos Teve 350 mil reais Aquela vez De despesa diversa Aí o São Paulo Joga no mesmo lugar Que a gente No Morumbi Deu 2 milhões E 600 mil reais De renda Despesa diversa Do São Paulo Zero São Paulo e Santos No Morumbi Primeira fase 2 milhões e meio De renda 2 milhões e meio De renda Despesa diversa De São Paulo Zero Resultado líquido 1 milhão 770 mil reais Coríntias Coríntias e São Paulo Na Arena Itaquera Primeira fase Renda 2 milhões e meio Resultado líquido 1 milhão e meio Aqui Nós temos um time Parecido com o nosso O Coríntias Também tem As benditas Despesas diversas Só que 200 mil reais Numa renda De 2 milhões e 500 mil Menos 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 De 10% 43 mil pagantes Então o Santos Teve 50 mil pagantes No Morumbi 350 mil reais De renda O Santos Teve 1 milhão De renda Contra o Palmeiras Na Vila Quase 1 milhão 424 mil De despesa diversa Contra a portuguesa De Desportos Nas quartas De final 1 milhão De renda 250 mil E você vê Que a despesa diversa Nem padrão Ela tem Porque contra a portuguesa Você teve 1 milhão De renda E teve 250 mil De despesa diversa Contra o Palmeiras 1 milhão Em 75 mil De renda Quase a mesma renda 424 mil Quase 200 mil A mais Quase o dobro Você vê que nem padrão Tem essa despesa Não dá pra você dizer Que é um X Por pessoa no estádio Não dá pra você Ter um padrão Entendeu? E eu acho que o ponto Mais Sinistro da história Digamos assim É que nós jogamos Na arena Do Corinthians Onde o Corinthians Fatura 2 milhões e meio E tem A despesa diversa De 200 mil reais Mais ou menos Ou seja Santos e Corinthians Tem despesa diversa São Paulo e Palmeiras Não tem Só que nós jogamos Lá no campo Do Corinthians Deu uma Baita De uma renda Sobrou 700 e poucos mil De resultado líquido Pra cada time Santos e Bragantino E a despesa diversa Foi zero Então assim Só esse jogo Do Santos Não teve despesa diversa? Ou ela foi alocada De outra forma? Como diria a Valone Interrogação Eu acho Que o Santos Teve essa despesa Eu acho Que o Santos Teve despesa diversa Contra o Corinthians Porém por algum motivo Ela não entrou no Bordeiro E eu acho Que se ela entrasse No Bordeiro Seria um número Muito feio E talvez por isso Não entrou Porque se nós Tivemos 350 mil reais No Bonumbi 425 Na Vila Você imagina Na Neoquímica Quanto seria? Então assim Não teve Ótimo O número ficou bonito Ali no final Mas eu acho Que ela foi alocada De outra forma Aí sim Rinaldo Cabe aos conselheiros Quando receber balanço Prestação de contas Checar E questionar Por que que só nesse jogo Não teve a despesa diversa Ou se o Santos Alocou de outra forma Entendeu? Não sei O motivo Para a diretora Ser questionada A respeito Não falta Os morradeiros Não faltam Não faltam Então Se cobra Transparência O que são O que é isso? Detalhe é isso Documenta isso Simples Exatamente Não comentou Mostrou direitinho Beleza Agora mostra Eu acho que é difícil Explicar Mas enfim E lembrando mais uma vez A gente aqui não está acusando ninguém Não estamos criticando ninguém De se está recebendo ingresso Se não está Problema de quem dá E de quem recebe Quem dá Tem que prestar contas E quem recebe O problema de quem recebe Não é problema nosso Mas Nos preocupa Porque a situação econômica Do clube não é boa Haja vista A gente está com Transferban em vigência Isso é de grana Isso é de grana Dinheiro Você somar As despesas diversas Que o Santos teve no campeonato Desde o início Nossa Pula Pula essa parte Lembrando que Isso não é Uma coisa Nova O Santos tem esse problema Há muito tempo Na gestão anterior Por exemplo Esse número Diminuiu absurdamente Mas no final Também do ano Já estava grande Não nesse Nesse montante Que está agora Mas foi subindo Ao longo do Final da gestão Nas outras Teve aos montes Pérez Modesto Sempre teve Ali Cada um Da sua Explicação Não explica Mas o fato É que É um número Que É como se fosse É um fantasma Não se explica Por que não abre Essa despesa diversa Nunca se abre Mas enfim Como a gente sabe Que o Kulub Acaba de certa forma Subsidiar o ingresso Alguma quantidade de ingresso Imagina-se Que esteja ligado a isso De alguma forma Mas tem que explicar Então assim Queria que você falasse Fechasse o raciocínio Sobre isso O Flausino também Para a gente ir para o sorteio E ir para o final do programa É eu acho o seguinte É muito simples Contra números Não há argumentos Explique-se os números As pessoas responsáveis Pela diretoria Pelo departamento financeiro Enfim Que os responsáveis Respondam Que o órgão fiscalizador Que um conselheiro Ou um grupo de conselheiros Entre com esse requerimento Justamente porque a situação Do clube não é boa E não é de hoje O porquê de tanta despesa diversa O que são essas despesas diversas? Cobrasse transparência Transparência Mas tem que haver uma cobrança Por parte do conselho Conselho fiscalizador Eu não sei se o comitê de gestão Também faria isso Enfim Tem que haver uma cobrança Tem que haver Porque meu Deus do céu Uma fiscalização em cima disso Se você somar Os valores de despesa diversa Do Santos Desde o primeiro jogo do campeonato Vai dar um valor absurdo E o Santos No próximo programa Vamos trazer esse número Ótimo O total das despesas diversas Seria maravilhoso E qual E qual percentual Ele representa Sobre a renda líquida? Exatamente E essa informação Seria bom Que os conselheiros Também tivessem Para justamente Chegarem E entrar com requerimento E pedir Explicação para isso Se houver uma explicação plausível Perfeitamente Ótimo Está resolvido o problema Agora Isso da margem É você pensar em tudo E normalmente Em tudo que se pensa Nada é bom Claro E a gente não pode esquecer o seguinte O resultado do campo Ele não pode Cobrir Deficiências Não pode Exatamente Uma coisa 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 Que precisa ser esclarecido Assim como Assim como Precisa ser esclarecido também A questão dos ingressos Porque Abriu as vendas Para o Black Se eu não me engano Era 14 E mudou para 16 Foi na sexta-feira Que abriu E eu estava Atento ali Para reservar meu lugar Abriu Eu já entrei O sistema dessa vez Pelo menos naquele momento Funcionou bem Não teve problema de queda De demora Nada Funcionou legal Parabéns aí Para quem deu essa corrigida Porém Porém Veja bem O Black Era a primeira prioridade Quando abriu as vendas O setor 7,8 Já não tinha ingresso O setor já estava bloqueado Então esse setor inteiro Foi reservado Não foi colocada a venda E eu não sei Se atrás do Gol De fundo lá Que é o 24 e 21 Foi dividido Para reservar Uma parte ou não Mas o P21 Também estava indisponível Então tinha dois setores Já Com ingressos Entre aspas Esgotados Ou reservados E logo no meio da tarde Os ingressos acabaram Então assim Se os ingressos Talvez seja uma parte Das despesas diversas Pois é Se os ingressos Acabaram Somente nos sócios Ou seja Que o ingresso É fornecido Ou no seu cartão De sócio Ou vai no Santos PES Depende de como você Faz a opção Do crédito Como é que pode ter gente Na rua Vendendo ingresso Meu camarada Então assim Não tem Cabimento isso Se os ingressos Acabam Nos sócios Não tem emissão De ingresso físico A princípio Como que tem Gente vendendo ingresso Na porta do estádio Complicado né Com a palavra Os responsáveis É um problema Insolúvel Que claro Não é um problema Só Dessa diretoria É um problema Crônico Agora o Santos Precisa arrumar Um mecanismo Para parar De emitir Ingressos físicos Seja porque Cagas d'água Existe ingresso físico Precisa acabar Ah existe ingresso físico Porque nem todo mundo Que adquire ingresso Ou receba ingresso É sócio Então cara Que se crie credencial Que se dê um jeito Para que não tenha ingresso Físico Se não tem ingresso físico Dificilmente vai se vender ingresso No mercado negro Mas enfim Voltando ao assunto Bordeiro Para fechar Seu Lucas Flauzino A sua opinião Cara o grande problema É não ter transparência Colocar Despesas diversas E a gente não sabe O que é Se houvesse transparência Aí Ficaria melhor Para o torcedor entender Na condição do Santos Não está podendo O Santos Hoje não está podendo Desperdiçar nenhum centavo Então É complicado Mas E não te preocupa mais ainda O fato de você ver os rivais Não terem essa despesa Como São Paulo e Palmeiras Por exemplo Preocupa É a forma como está sendo feita E até porque a gente não tem A gente não tem Na verdade assim Fabiano Tem muita coisa Que a gente precisa olhar E entender isso Algumas coisas Os rivais não tem isso Mas precisa ver também Que tipo de benesse Que os rivais tem Tem que avaliar Não exatamente todos Nós estamos comparando Com os outros Corinthians tem Palmeiras e São Paulo Não tem Só que o Corinthians É menor Com uma renda maior Esse que é o grande problema Mas enfim Deixa eu só entrar aqui Rapidinho Vocês querem acrescentar Mais alguma coisa Enquanto eu entro no YouTube Para ver se Se de repente Alguém mais entrou de membro Ou não Para não cometer Uma injustiça Aqui no sorteio Não Eu acho que o assunto Já foi fechado Deixa eu só entrar aqui Rapidinho Só para não cometer Nenhuma injustiça A pior coisa É você fazer um sorteio E depois Aparecer alguém reclamando Vamos lá Aqui Os nomes estão Aqui Nesse saquinho E a gente vai sortear Vamos lá Deixa eu só ver Aqui novamente Se tem alguma adesão Nova ou não Não tem Então É o que está aqui No pacotinho Vamos que vamos A gente sorteia E vamos para o destaque Final de cada um Para fechar Deixa eu voltar aqui Para a tela Então vamos lá Os papéis são pequenininhos Mesmo, tá gente Não se assustem não Quando eu pegar um aqui Na mão Vocês vão ver Que é um papel pequeno E foi caprichosamente recortado Pequeno Para dar mais trabalho ainda De conferir Tem que justificar É Porque o pessoal Vai ser tipo Bingo Vai ter aquele globo Um monte Tipo o sorteio Da CBF Que todo mundo Acha que a bolinha É a mesma Então vamos lá Peguei o nome aqui Vamos ver aqui Se dá para ver Na tela Quem é José Carlos Carlos Pinto Que já é membro Do nosso canal Há bastante tempo Já há vários E vários meses Ele não participa Aqui muito no chat Faz um tempinho Que não entra Mas no nosso Grupo de membros Lá ele é bastante ativo Então Ele é o vencedor Da camisa Vamos entrar em contato Com ele lá Pelo grupo de membros Para pegar o número dele Poder fazer a compra A escolha E remeter Depois quando ele receber A gente vai pedir Para ele bater uma foto Para a gente postar aqui E mostrar que tudo Foi feito de forma Bastante transparente E vamos lá Seu Rinaldo Rodrigo Parabéns para o José Carlos Pinto Primeiramente Seu Rinaldo Rodrigo Seu destaque final Pois é Estamos começando Este ano A semana decisiva Para o Santos Quem diria que se nós entrar Numa semana de decisão De título Precisando de um empate Para ser campeão paulista Depois de tudo O que aconteceu Mas espero que o Santos Aproveite bem a semana Tenha uma semana Produtiva Dentro de campo Que consiga ajustar Bem o time E que o Fábio Carelli Escolha A melhor escalação E o melhor Esquema tático possível Embora disse Que não vai mudar O esquema E eu até Acho que ele está certo Nisso Se deu certo até agora Não tem por que mudar Mas que ele escolha Os melhores jogadores possíveis Para esse jogo Contra o Palmeiras E que jogue de uma forma Bem competitiva Para fazer frente ao Palmeiras Lá no Allianz Palmeiras que dá muito trabalho Quando joga lá em seus amigos Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo Não tem segundo colocado Mas só para mostrar Que tem outros nomes aqui Vamos imaginar Que tivesse um segundo colocado Seria o Carlos Hipólito Se eu não me engano Ele é de Limeira Grande Carlão Fala isso Lucas Filosino O teu destaque final Cara Eu vou na linha Do que o Rinaldo Disse aí Clube Quem diria Que iríamos passar Por uma Por uma final Que iríamos Depois de todo aquele desastre Depois de 90 dias Estar disputando uma final Com chances de tido Ainda acho que O Palmeiras é o grande Favorito para esse jogo Para ganhar o campeonato Até Mas O jogo é jogado O Santos tem sua força Tem sua resiliência Espero que bata campeão Para segundo eu chegar aqui Roco E comemorar aí O título do Peixe Que faz tempo Que a gente não comemora nada Só reclama e chora Tem um amigo nosso Eu não vou dizer aqui o nome Que diz que não comemora A título de campeonato Paulista Você acredita? É o que mais vai comemorar Eu vou falar baixo aqui Mas ele está bem feliz Na Vilaonte Eu acho que isso era blefe Eu acho que era blefe Ele quer enganar aqui Rapaz Se tivesse torneio Se o Santos ganhasse Eu ia comemorar Cara O importante é sair da fila Meu camarada A fila Eu vivi a fila A fila é um negócio sério Eu também Vamos se livrar Dessa fila logo De 84 a 2002 Não foi fácil O São Paulo Foi campeão Com o técnico argentino Na caramba dele lá Com o Crespo Ninguém mais fala Que o São Paulo Está na fila Ninguém mais fala Que o São Paulo Está na fila Quem está na fila Agora é o Santos Então vamos sair Dessa fila E quanto mais longa Ela fica A pior é para sair O Gadman brincou O Carlos de Porto Agora morreu de raro Foi só uma brincadeira Claro que não tem Segundo lugar Mas enfim O destaque final Claro É agradecer a você Que nos assistiu Que nos prestigiou Quem não deixou O seu like É impossível Que esteja acompanhando Até agora E não tenha gostado Aperta esse bendito Botão aí Deixe o seu like Se não for inscrito No canal Se inscreva Torne-se membro Brevemente A gente vai fazer Mais um sorteio Vamos tentar fazer isso De forma periódica É importante Que você esteja Com o seu plano ativo Porque ganhar uma camisa Do peixe É presente impagável E a gente já foi Logo caprichando Já foi um sorteão Um negócio bom Para não ficar só Em brinde meia boca Então deixe aí O seu like Inscreva-se no canal Ative o sino Para receber as notificações Corrente positiva Essa semana Bateremos campeões No domingo Faremos a nossa festa Paulistia Não vale nada É o cacete Vamos comemorar Vamos sair da fila E é isso aí Sócio rei subindo Crescendo Quem não for sócio Torne-se sócio Ajude o clube É um momento importante Um momento de reconstrução Gosta da diretoria Não gosta Isso não interessa A gente faz pelo Santos Não é por diretoria Não é por ninguém Tá certo? Um abraço a todos Boa noite Até a próxima Boa noite Até a próxima Tchau 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 Tchau